Boa noite a todos. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Convido a participar da mesa o senhor prefeito Geraldinho, por favor. Convido o senhor Diego Clebeton. Chefe do gabinete para fazer parte da mesa, por favor. Convido a senhora Marilsa Ribeiro, secretária de Finanças, a fazer parte da mesa também. Convido a senhora Marilsa Ribeiro, secretária de Finanças, a fazer parte da mesa, 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 a fazer parte da mesa. Convido a senhora Marilsa Ribeiro, secretária de Finanças, a fazer parte da mesa, 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 a fazer parte da mesa. Convido a senhora Marilsa Ribeiro, secretária de Finanças, a fazer parte da mesa, 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 a fazer parte da mesa estiveram à disposição de todos no site da Câmara desde que começaram o trâmite nesta Casa. Pergunta aos senhores vereadores se podemos dispensar a leitura dos projetos. Sim. Sim. Obrigado. Dando prosseguimento, peço ao funcionário da Casa, o senhor Rodrigo, para que faça a leitura explicando como pretendemos conduzir esta audiência. Boa noite a todos. Boa noite. Com o objetivo de agilizar os trabalhos e permitir que todos participem, ficou acordado o seguinte. A secretária de Finanças, a senhora Marilza, fará um resumo de cada projeto e pasta. Em seguida, os diretores e secretários responderão aos questionamentos referentes às pastas. Os presentes poderão fazer perguntas tanto aos diretores quanto aos secretários, só que seguindo a ordem. Primeiramente, os vereadores, em seguida, os cidadãos presentes. Pedimos a compreensão de todos para que as perguntas sejam objetivas e sucintas, igualmente as respostas dos servidores. As perguntas devem ser relacionadas ao assunto tratado e não podem ser repetitivas. Não foi possível a impressão de documentos suficientes devido ao grande volume. Portanto, peço atenção para que todos acompanhem a apresentação pelo Datashow. Durante o transcorrer da audiência, caso haja necessidade de alterarmos o que está programado, a presidência, junto com os membros da Comissão de Economia e Finanças, fará as adequações necessárias na condução da audiência. Muito obrigado. Passo a palavra à senhora Marilza e damos início à pauta da audiência. Boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência do orçamento público. O orçamento público é composto por três peças de planejamento, que é o plano plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, e o orçamento anual, que é a LOA. O plano plurianual estabelece os projetos e o programa de longa duração de governo, definindo objetivos, metas e ações públicas para um período de quatro anos. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentária, ela orienta a elaboração do orçamento anual e trata de vários temas, como alterações tributárias, gasto com pessoal, política fiscal e transferência da União. Lei Orçamentária Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária, a LOA, estima as receitas que o governo espera arrecadar durante o ano e fica fixa os gastos a serem realizados com tais recursos. A fixação da despesa é distribuída nas diversas unidades administrativas por categoria e elemento da despesa. Tudo para começar a despesa, nós temos que estimar as nossas receitas municipais. Então, esse quadro, ele traz a estimativa das nossas receitas por categoria de receita para o exercício de 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, receitas correntes previsto para 2022, R$ 174.432.452. Quero que leia tudo. Leia tudo? Acho que não. Eu acho que só... Só leia os tópicos, né? Receita corrente, capital, senão fica muito cansativo, né? R$ 2023. Receitas correntes, R$ 179.690.214. R$ 2024. R$ 189.013.900. R$ 2025. R$ 194.023.000. Total dos quatro anos previsto de receita corrente, R$ 737.159.566. Receita de capital, prevista para 2022. R$ 10.735.042. Para 2023, R$ 5.638.200. Para 2024, R$ 4.650.000. Para 2025, R$ 1.200.000. Total previsto para os quatro anos, R$ 22.223.242. deste montante, que são as transferências, nós temos valores que são deduzidos e vão direto para o Fundeb. Então, ele entra para nós líquido, que são esses valores da redutora. Então, do montante lá, de receitas corrente, a gente deduz. Em 2022, R$ 16.737.494,00. Em 2023, R$ 17.828.414,00. Em 2024, R$ 18.913.900,00. R$ 2.025,00. R$ 18.886.000,00. Total, R$ 72.365.808,00. Esse valor, ele vai para o fundo, para o Fundeb. Valor total previsto da receita para o exercício de 2022, R$ 168.430.000,00. 2023, R$ 167.500.000,00. 2024, R$ 174.750.000,00. 2025, R$ 176.337.000,00. Total previsto de receita para os quatro exercícios, R$ 687.017.000,00. Vamos dar início agora à parte da despesa. Essa é a previsão da receita que foi falado. Agora vamos começar com os programas. A despesa é elaborada por programa e ações, ações e projetos. Então, no programa 1, que é o processo legislativo, nós temos a ação 001, que é a reforma e adequação da Câmara Municipal, prevista para 2022, R$ 40.000,00, e R$ 340.000,00 em 2023. Total, R$ 380.000,00. Manutenção do legislativo, 2022, R$ 1.140.000,00,00. 2023, R$ 905.000,00. 2024, R$ 1.015.000,00. 2025, R$ 1.329.000,00. Total, R$ 4.389.000,00. Eu pensei, gente, eu leio o total aqui que vocês acham do programa. Pode ser? Vocês concordam? Porque ali dá para ver, né? Pode. Ou não? O que vocês acham? Pode ser? Pode. Então, eu vou falar o programa e leio o total do programa, porque depois vocês podem fazer pergunta em relação de cada ação ou projeto. Então, o total previsto para o programa legislativo em 2022, R$ 3.180.000,00. 2023, R$ 3.405.000,00. 2024, R$ 3.378.000,00. 2025, R$ 4.080.000,00. Total, R$ 14.043.000,00. Gestão do executivo, que é o 2. Total previsto, R$ 1.741.900,00, R$ 1.828.800,00, R$ 1.920.400,00, R$ 2.016.100,00. Total, R$ 7.507.200,00. Gestão da GFIA de cabinete é o programa 3, O total da gestão é de R$ 4.449.300,00 em 2022, R$ 3.771.650,00 no 2023, R$ 3.958.400,00 em 2024, eu mudei aqui? Eu não mudei, né? Precisa mudar aí, por favor. Mudei. Para a gente, agora sim. Obrigado. É que 2023, 2024, R$ 3.958.400,00, em 2024, R$ 4.151.100,00, R$ 16.330.450,00. Aqui fica aberto para alguma pergunta, se tiver alguma dúvida aqui das ações, programas, desta pasta. Eu tenho uma dúvida aqui. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, o prefeito, servidores da prefeitura e a população que nos assiste. Analisando rapidamente, foi colocado aqui R$ 100.000,00,00 de previsão para a conclusão do portal. só gostaria de saber qual portal é e se é possível dizer o que vai ser feito. A conclusão do portal é porque o portal ainda não foi concluído, esse portal ali da usininha. Então, foi uma previsão esperando para a gente poder terminar o que está ali. Mas ainda tem recurso, né, junto. Só que aqui a gente está colocando só a contrapartida. Ah, tá. Essa é a contrapartida da prefeitura? Da prefeitura. Mas é estimado, né? Não quer dizer que vai gastar esse valor todo. É tudo estimado. Vai depender ainda porque o projeto de lá começou a ser executado, né? Certo. E a própria empresa ali ainda não terminou que daí foi rescindido por conta dos valores do aço, etc. Eu acho que até o Diego pode falar melhor aí, né? Perfeito. Tá, obrigado. Se você puder dizer só o que que... Como que está o andamento só para a gente... Boa noite a todos. Ali o portal ali da usininha que a gente chama, né? Como ele estava... Toda a estrutura dele era feita em aço e teve um aumento muito grande do valor do aço. O portal, a empresa pediu um realinhamento de preço que praticamente dobrou o valor do portal. Então, agora está sendo estudado uma outra forma, uma outra forma, um outro material para ser colocado lá no portal que fique mais condizente com o nosso orçamento. Para a gente terminar aquele portal do jeito que seria o projeto, seria investido em coisa aí de mais uns 600 mil reais aí. Ok, obrigado. Marius, eu tenho uma questão também. A defesa civil, ela faz parte do corpo da guarda municipal? Onde está incluída a defesa civil nessa gestão? Ela fica aqui, a defesa civil, na chefia de gabinete. Só que ela não tem uma ação em nome dela, ela fica junto com a própria chefia, na gestão da própria chefia. Mas não há recursos específicos da defesa civil aqui no município? São específicos para que a defesa civil possa, por exemplo, comprar equipamento, comprar veículo, comprar... Não há nada específico. É, não, ele tem um valor previsto para a manutenção, para a parte de manutenção do equipamento. Acho que a intenção é de trazer recursos, para poder adquirir. Perdão, não entendi. Para o custeio, ele tem. O que ele necessitar de comprar, que é material de consumo, ele tem previsto, para os equipamentos que estão pensando em trazer recursos de fora. uma pergunta, boa noite a todos. Em nome do presidente, quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o prefeito, os vereadores presentes, os servidores da prefeitura que estão aqui, a população que nos acompanha pelo Facebook, uma boa noite. com relação, voltando à questão do portal. Eu lembro, se eu estiver enganado, me corrijam, por favor. O portal foi feito com recursos do MIT. Esse 100 mil reais, é sobra do recurso do MIT, ou é alguma outra previsão nesse sentido? Essa é uma previsão, porque é assim, como não terminou o portal, você tem que fazer a previsão, senão não consta nas peças de planejamento. Então, foi colocado 100 de recurso próprio mesmo, não é recurso do MIT. Existindo a necessidade, acho que até o Fernando pode falar que pode ser utilizado, não é, Fernando? O recurso do MIT, não é? Mas existe a possibilidade de vir mais recursos destinados desse fundo? existe a possibilidade. Entendi. Então, se poderia chegar a 600 mil, então, possivelmente, pode ser que... Possivelmente, é, com recurso vinculado. É, realmente consiga terminar. Obrigado. De nada. Pode dar continuidade, gente? Então, vamos lá. 004, gestão de governo. Valor previsto para 2022, 112.100 reais. 2023, 117.625. 2023, 123.550. 2024, 129.670. Total, 482.950. 245. Gestão administrativa, é o 005. Valor previsto, 4.923.450. Para 2022, 2023, 5.168.750. 5.427.470. Para 2023, 5.427.470. 2.024, 5.699.240. Valor total, 21.219.910. Eu acho que eu falava financeira junto, daí eu abro para perguntar os dois, né? Não está acompanhando. Ah, eu não fui, eu não mudei, desculpe, desculpe. Não é, Marilson. O problema foi a loira. Querem que eu leia novamente? Vamos lá. Não? Dá o controle na mão do presidente, ele vai. Se quer que leia novamente o administrativo? Vamos lá. Não? Então vai gestão, é o 6, gestão orçamentária financeira e tributária. Valor total, 13.343.200. 2023, 13.421.025 reais. 2023, 14.564.900. 2025, 13.611.540. Total geral dos quatro anos, 54.940.665. Aqui está aberto também para as perguntas, tá, pessoal? Na minha pasta, o que vocês vão achar alto é as amortizações que nós temos, né, das operações de crédito, reserva de contingência, que é uma obrigação da própria LRF, que no mínimo 2%, a gente tem que deixar, no caso de uma necessidade, de uma calamidade pública. e o PASEP, contribuição do PASEP, eu acho que é mais aí que é o valor mais alto que está previsto. E no administrativo, a parte também que é alta é a parte dos inativos, né, que nós temos um pessoal de inativos que recebe pela prefeitura, né, que aposentou pelo regime próprio anterior e recebe pela prefeitura. Posso fazer uma pergunta? Pode. Com relação ao pagamento de precatórios, o acordo, mais especificamente, o precatório com a... com a... com aquela... com a conclusão judicial que vocês têm com relação à... aquela ação, né, que tem junto ao Grupo Castellucci, queria saber se está previsto. Está previsto também. Aí? Está aqui. Porque ele é em parcelas, né? Então, ele está previsto aqui também, para os quatro anos. Certo. Tá? Ele é atualizado, né, a gente atualiza, que nem atualmente, a gente vai atualizar ele este ano e a gente ter até o final do ano para pagar as parcelas. Certo. E a... e além do principal, né, que ainda tem que... que tem ainda uma... uma outra negociação, né? Isso. Esse é uma... esse ainda não... era isso que eu queria saber. Tá. Obrigada. Obrigada a eu. Eu tenho perguntas também, por favor. É... Estou vendo ali gestão da fiscalização. É... A previsão e interesse da municipalidade em ampliar os cargos de fiscal? Sim. Existe... É que esse ano, por causa da 173, né, então, acabou segurando, mas a administração, ela tem até previsto aqui para chamar fiscal. A previsão já foi estimado, certamente, deve ter sido estimado quantos fiscais e em quais setores? porque a gente sabe que tem os fiscais de setor, tanto do tributo, tem de obras, né, vigilância sanitária, que na verdade não tem um fiscal específico, né, tem essa previsão de número? Na verdade é assim, a gente não tem a previsão de número, porque o que acontece? Fechou o ano, no começo do ano, a gente estima todos os cargos que necessitam para fazer um novo estudo de impacto para não estourar o valor do limite. Então a gente deixa previsto, né, um valor, mas ele é revisto tudo no começo do ano. Perfeito, obrigado. De nada. Pode continuar? Então pode mudar, vamos lá. Gestão da educação, cultura, esporte e lazer. Valor previsto aqui seria para o 25%, 35.364.100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, Fundeb, valor previsto do Fundeb para 2022, 30 milhões, 2023, 31,500, 2023, 33,075, 2024, 34,723,800, valor total, 129,303,800. Valor total da pasta da educação, 2022, 65,364,100, 68,718,500, 70,613,680, 69,310,900. Total geral, 274,07,180. Aqui, como a pasta é maior, eu já abro para a pergunta, né? É, acho que elas têm que voltar. Aí, viu? Eu, na minha pergunta anterior, eu esqueci de cumprimentar a todos, desculpe, né? O prefeito, boa noite, prefeito, saudar aos nossos vereadores, os presentes e os que nos assistem. Desculpe a minha falha. Mas, eu gostaria de saber aqui, olha, a revitalização da Casa da Cultura. Já existe uma previsão de uma emenda, que a gente não sabe se chegou, se aí tem essa inclusão dessa proposta, dessa emenda? É, é, é dessa emenda que ela está, a previsão aqui, inicial. Certo. Mais uma pergunta com relação ao uniforme escolar. desde já, eu acho que é uma ação muito importante, que eu louvo, e eu gostaria de saber, é fora dos 25%. É, o uniforme escolar, ele tem que ser recurso próprio. Certo. Ele não pode ser gasto recurso vinculado. Era só mesmo para a gente esclarecer. E, construção, e aqui eu não estou, não estou... Qual? Tem a construção também e a questão de mais creches? De creches, tem aqui, olha, desapropriação, construção, adequação de creches. Quer ver? Presta o que tem para mim. Construção, adequação, escolas, ensino... E a minha pergunta é o seguinte, construção, adequação de escola de ensino médio. Se não pertence ao nosso segmento, ensino médio, o que está sendo previsto aí? Marilza, perdão, só por uma questão de ordem. Usa o microfone da tribuna para que saia na gravação? Não, não, esse aí mesmo, ó. É, microfone de mão. Então, aqui é a EPEC, que são recursos do governo, do Estado, e recursos próprios da administração também que ela vai fazer. Certo. Obrigada. Marilza, eu tenho uma pergunta em relação ao AE e o núcleo educacional. Há recursos específicos para o AE e para o núcleo? E há previsão da contratação de profissional como fono, terapeuta ocupacional, psiquiatra, psicólogo, para esses alunos? Então, agora, dentro da mudança do Fundeb, onde ele acresceu de 60% a 70%, ele prevê esses profissionais sendo pagos pelo próprio Fundeb. Então, a administração, eu acho que até o Emerson pode falar melhor sobre isso, ela já está pensando, já está fazendo o planejamento para esses novos profissionais. E a AE também, ela já faz parte, também tem recurso vinculado aqui para eles. Mas há recurso específico do AE e do núcleo? Porque, por exemplo, o aluno do AE, quando ele é inscrito na rede como aluno do AE, o Fundeb paga duas vezes esse aluno. Uma vez para o ensino fundamental e outra vez para o AE. E o AE a gente tem alguns problemas, tanto o AE quanto o núcleo. Isso também vem da gestão passada, que aí unificaram o PAI e o núcleo, e acabou dando um número muito grande de alunos lá e não aumentou o recurso. Então, a gente sabe que há recurso específico que vem, mas a gente não está vendo nessa tabela especificamente o recurso destinado para essas áreas. Como é feita essa destinação? Na verdade, ele é assim, pode ser gasto pelo Fundeb, como pode ser gasto pelo 25. Aí, quem pode explicar melhor é o Emerson para vocês. Quer falar alguma coisa sobre isso, Emerson? Sim. Boa noite a todos. Qual cumprimento à mesa? Na verdade, a gente já está em forma de, como que pode dizer, já está dentro do programa para a gente ver a parte do, como se diz, do núcleo. E também dá uma nova estrutura, entendeu? Para isso aí já é, já vai dar início, vamos dizer assim. E como a Marilson falou, a gente pode gastar, entre aspas, tanto da parte do Fundeb como dos 25. Quanto à contratação, também são psicólogos, TOs, assistentes sociais e fonaudiólogos. Isso daí também já, o processo já está em fase de início também. Que daí pode ser dos 70% do Fundeb. Então, isso daí já foi também, como que pode falar, juridicamente já foi visto isso. Na verdade, a gente pretende já, a provisão é para executar isso daí já, entendeu? Liga o microfone. Fala no microfone. Quanto ao código, onde está? Porque eu olho nessa tabela e falo, o dinheiro do AE e do núcleo, isso incluído aqui, por exemplo, gestão da pré-escola. Essa que é a minha dúvida. Onde está o recurso do AE e do núcleo? Em qual desses códigos que está nessa tabela que veio para a gente? Na verdade, ele vai estar em todos os códigos que é da manutenção. Então, ele vai estar aqui. Vamos pegar os códigos. O 2036 pode ser gasto. Código, gestão da Secretaria da Educação, que ele vai ser a manutenção. Você pode gastar no 2042, que é a gestão do ensino fundamental. E depois ele vai ter aqui, lá no Fundeb, que você tem os dois, que é o 2050 e o 2050, mais 2050, que vai gastar, tá? Mas se ele quiser, ele pode gastar no 2051 também. Concluiu, vereador? Tá. Mariano, obrigado, Emerson. Nada. Ok. A gente está discutindo o orçamento dos próximos quatro anos, né? Mas, no tocante à educação, eu queria deixar consignado aqui com o prefeito, chefe de gabinete e secretaria de educação, em relação ao orçamento desse ano, tá? Só gostaria de pedir licença para o presidente para deixar consignado que, com o novo Fundeb, a gente tem uma previsão a se concretizar das sobras do 70%, que agora passou a ser 70%, do magistério. Então, eu gostaria de deixar um pedido aqui para o prefeito, para o secretário de educação, que faça a distribuição de eventuais sobras para os educadores da forma mais justa possível e sem muitas exigências que tragam descontos, porque a gente sabe que os educadores sofreram muito nessa pandemia, tiveram que se reinventar e, em algum momento, arriscaram suas vidas antes da vacinação para entregar kit, para entregar kit educacional, kit alimentação. Então, os educadores que fazem parte, todos que compõem essa estrutura se arriscaram, mas estão falando especificamente dessa verba que é destinada para eles. Eles merecem ser recompensados de alguma forma com uma distribuição que não penalize eventuais faltas. Então, eu gostaria de deixar consignado esse pedido. E a minha pergunta é em relação à gestão do benefício universitário. Eu notei que há um aumento progressivo de R$ 500, R$ 525.550 e R$ 570. É isso? Isso. Esse aumento é só uma previsão para ampliar, aliás, se houver ampliação do número de estudantes para estar previsto, existe a expectativa de aumentar o valor individual do benefício? Pelo que eu estou vendo aí, acredito que não. Na verdade, nós perdemos um pouco a referência dele com a pandemia, Certo, ele começou a ser... Muito passou a ser virtual em vez de presencial. na verdade, nós nem sabemos direito, acho que agora que eles estão fazendo um cadastro, né, Emerson? Acho que você poderia falar melhor sobre isso. Então, a gente acabou perdendo essa referência do quantitativo. Perfeito. Por isso que foi feita essa previsão, colocamos a previsão que foi gasto no ano de 2019. Certo. Que a gente nunca chegou naquela previsão que nós colocamos. Para depois a gente poder sentir e poder até alterar as peças havendo a necessidade para frente. Ok. Eu deixo consignado também, então, que estude-se aumentar o valor de repasse aos estudantes para que eles possam custear o transporte universitário, né? E, desde já, quando houver possibilidade financeira, essa casa está muito aberta a aprovar porque os estudantes universitários merecem ter, porque, salvo engano, esse valor já há algum tempo não reajustado. Eu acredito que, salvo engano, é o mesmo valor que a Maria Vicentina colocou quando ela era prefeita. não houve reajuste. Então, deixo consignado também o pedido de um estudo para aumentar o valor individual para que possa melhorar o subsídio do transporte universitário aos estudantes. Aí, eu vou pedir também para passar para a próxima página. Aí, já passa... Ah, tá. Aí, já é o Fundeb, né? Ok. A visão do Fundeb. Finalizo aqui, então. Obrigado. Só para responder o vereador Caio, com certeza, né? O Caio está acompanhando, já foi também secretária de educação e uma das coisas aí que a gestão pede é a valorização tanto do funcionário, no nosso caso, falando da educação, principalmente da parte educacional. Então, tem já alguns procedimentos que vão ser feitos, nada, né? De anormal, mas para que seja feita uma valorização justa, né? Para o profissional no ganho desse bônus, né? A gente, evidente, que vai ter o bônus. Nós não sabemos o valor ainda, que tem muita gente para... Muita coisa para empenhar, né? Mas a valorização vai ser feita de forma justa, né? Igual você falou, a gente também acompanhou aí a pandemia, foi uma coisa terrível, né? Principalmente para quem estava na linha de frente, e eu coloco isso tanto os professores como todos os profissionais, como a outra minha pasta social também, que a gente esteve, né? Então, pode ter certeza, né? Que isso aí vai ser lembrado, né? E da mesma forma também para o transporte universitário, né? Apesar de hoje estar bastante coisa EAD, mas a gente ainda não tem um perfil de como é que vai ser. esse ano, né? No semestre, agora, no caso, poucos se inscreveram, então a gente só vai ter uma ideia realmente no próximo semestre, né? Mas dentro das possibilidades aí da parte financeira, evidente que, né? A gente vai rever isso daí, né? Porque, como você falou, está desde 2000 e, né? Da época da... 2015. Isso, isso. Perfeito. Só isso. Obrigado, viu, Emerson? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Boa noite a todos. Quero cumprimentar em nome do vereador baiano, cumprimentar a mesa, cumprimentar o prefeito presente, todos os funcionários, população, aqueles que estão nas redes sociais. Minha pergunta é sobre a reforma. Queria saber se a lei está incluído a escola do Miguel Russo, que precisa trocar o telhado lá, está bem danificada a escola, Miguel. O Nobre, se você puder tirar a máscara e puder falar, Acho que o Emerson vai responder. O Emerson, repetir de novo, por favor. A escola municipal do Miguel Minkowski, né? Isso, eu queria saber se está incluída a reforma da escola lá. Por favor. Se você trocar o telhado, fazer algumas adequações lá. Na verdade, tem uma contrapartida, né? Que é da prefeitura e o Estado. Está falando da escola estadual, né? Isso. Não, municipal. A municipal. Ah, municipal. Municipal, Miguel Minkowski. A estadual é de Impina. Sim, sim, sim. Então, existe projetos, eu não sei se, mas deve estar, chefe de gabinete? Está previsto, sim, pela nossa administração efetuar a reforma da escola, só que como a gente não tem ainda um orçamento fixo, por isso que aí está feita só uma previsão. Então, foi criada a fecha, uma previsão para não deixar zerada essa pasta e com certeza precisará de suplementação, mas está previsto, sim, a reforma lá da escola, sim. Inclusive, já estamos trabalhando no projeto da reforma do telhado. Você sabe se essa reforma vai ser antes da volta às aulas ou não? Não tem essa previsão? Ainda não tem a previsão porque, assim, todos os projetos que nós estamos realizando hoje, assim, em questões e dias o orçamento já fica defasado, tá? Então, ainda isso não dá para conseguir afirmar. Deixa eu aproveitar para fazer uma participação. Agradecer ao presidente da sessão de hoje, nessa importante reunião onde discutimos o orçamento. Também saudar a todos que acompanham pelas redes sociais, através do Facebook da Câmara Municipal. Saudar todos os vereadores, secretários, todo mundo envolvido nesse trabalho de hoje e aproveitar a oportunidade, Alex, eu vou responder, ajudar na resposta com você, mas eu queria, de primeira mão, trazer para vocês, acabamos de anunciar no jornal também e compartilhar essa notícia com todos os vereadores e que eu estou extremamente feliz, inclusive, de saber essa notícia aqui na Casa de Leis, onde nós discutimos por vários momentos tantas dificuldades que nós passávamos pela questão do COVID e hoje eu compartilho com vocês que nós não temos ninguém em tratamento mais no município, ninguém que está em tratamento no município, nós zeramos em tratamento. temos uma pessoa em análise e uma pessoa na UTI, se Deus quiser, também nós estaremos zerando ainda essa semana, tenho muita fé nisso, mas em tratamento, graças a Deus, pela primeira vez, desde quando começou o COVID, pela primeira vez, eu compartilho com a Câmara que nós zeramos, isso é fruto de muito esforço, de muito sofrimento de todos, mas graças a Deus, graças a Deus mesmo, e Ele abençoou a nossa cidade hoje com essa excelente notícia, acabou de sair agora na imprensa. E a questão lá do Miguel Russo, foi feita uma reforma já, aquele negócio, muitas vezes, o famoso puxadinho nunca dá certo, e a escola lá, o Caio conhece bem, é uma escola grande, até interessante a formatação dela, as salas são muito bem colocadas, ela tem um galpão central, o prédio é um prédio bonito, ela está com muito problema no telhado, mas isso já vem ao longo de um bom tempo, de anos, nós demos uma preparada, e aí eu sou muito realista, nunca você acerta quando você faz puxadinho, ou você faz bem feito, ou meia boca nunca dá certo, mas para que a gente pudesse acolher os alunos, até pela distância, para que as pessoas não tivessem que se deslocar muito longe, nós acertamos lá, demos uma melhorada na escola, mas não é do jeito que eu particularmente quero, e tenho certeza que não é do jeito que a população quer, nós queremos um prédio excelente, de extrema qualidade, na escola municipal, então, no orçamento, ele acaba sendo previsto em várias pastas, porque é como é reforma, adequação, depois entra outras, por exemplo, telhado é uma outra pasta, então entra ali, vamos dizer assim, no pacote, para que se Deus quiser, Emerson, já está na previsão, inclusive, de planejamento, para que a gente deixe a escola bonita, conforme ela merece, lá, hoje tem, se não me falha a memória, mais de 250 alunos, outra escola que eu já quero tratar com vocês, é a questão da escola do Jurupará, assim, não tem mais condições de manter um prédio igual está aquele, eu reconheço a situação lá, estive lá, se tem uma coisa que eu faço é ir nas escolas, e eu estive lá na escola agora do Jurupará, já conhecia, mas aí, quando você volta com aquele olhar mais clínico, olhando detalhes, você percebe que a escola lá é sem condição, hoje nós acolhemos cerca de 250 crianças, numa estrutura que não comporta 250 crianças, com estrutura muito ruim, inclusive com problema com a questão de esgoto, tal, uma porção de problema, não existe outra possibilidade a não ser, de fato, fazer um prédio novo, que não é o caso do Miguel Russo, o Miguel Russo nós temos um espaço bom, tem quadra, ele necessita de forma de uma reforma, por que que confundiu a cabeça? São duas coisas, Miguel Russo nós temos duas obras, uma em parceria com o governo do estado, que é a implantação da escola em tempo integral, então é uma parceria com a prefeitura, a partir do ano que vem a escola estadual do Miguel Russo e eu tinha que fazer isso para que a coisa acontecesse de fato, então a escola do Miguel Russo passa a ser escola em tempo integral voltado para a questão da agricultura, é a primeira escola no estado de São Paulo que vai ter um foco para a agricultura no modelo integral, são três escolas no município que vão entrar nesse modelo, estou falando da estadual, Juro Pará, Teodora, e Miguel Russo, tá bom? Mas eu queria só pedir a gentileza, eu tenho um evento em Sorocaba e eu preciso ir, hoje é aniversário do clube lá do nosso querido historiografia piedadense, ele pediu por favor para que alguém de piedade representasse, eu estou tomando a liberdade de pedir essa dispensa para vocês e aí às 19 horas eu vou só colocar uma camisa e vou para lá para dar um abraço no nosso querido historiador marcial. Olha, rapidinho, prefeito, por gentileza, qual foi o parecer técnico com relação à creche do bairro do Limau, da vovó Xanda? Qual é a previsão? Está previsto no orçamento, inclusive está sendo feito estudo, ainda não há uma definição de modelo do que vai ser feito lá, inclusive a vereadora esteve com a gente, nós tivemos uma reunião in loco, no local, a situação lá do prédio, é interessante que uma parte do prédio ela está em péssimo estado, sem condição de uso, a outra está bem melhor, então nós estamos dentro desse planejamento, mas há previsão orçamentária inclusive para que a gente amplie lá, faça uma creche melhor e está previsto ali uma escola nova nos Garcias, então assim, há uma intenção da gente fazer uma readequação inclusive da região inteira ali, porque ali você vai emendar, quando você começa a mapear, o que acontece? Para não tomar muito tempo, o Alex quer falar, o que acontece? Você pega aquela região desde o Piraporinha, você pega o Piraporinha, você tem uma escola que não comporta o número de alunos que tem, é uma escola que também você não consegue aumentar ela, porque são terrenos que foram doados há muitos anos, são terrenos pequenos, são estruturas antigas, foi em outra épocas, até o ensino naquela época era diferenciado, eram menos séries, poliesportiva, enfim, né? O que acontece? Aí você começa a mapear aquela região, vereador, aí o que acontece? Você tem a escola do Piraporinha, você não tem escola nos Gudinhos, daí você não tem escola no Ortiz, você tem a escola dos Garcias, e esses alunos que estão naquela região, e aquela região cresceu muito, principalmente a região do Ortiz, as duas regiões que mais tem em tese aluno não tem escola, então você tem um aglomerado urbano bastante alto ali nos Gudinhos, um aglomerado urbano no Ortiz, mas você não tem escola municipal nesses bairros. Então o que está acontecendo? A nossa ideia e o nosso planejamento é que a gente traga uma escola aqui na região dos bairros dos Gudinhos para liberar a escola do bairro do Piraporinha. Então a escola do Piraporinha ela vai ficar para atender a região Piraporinha, Pires, aquela região. Gudinhos atenderia a escola dos Gudinhos, se Deus quiser, e eu quero trazer essa notícia, se Deus quiser iniciar a obra, eu não gosto de ficar, que se não parece que vai prometer depois Deus o Livre dar um problema, mas não vai dar, tem muita fé, vai para a licitação se Deus quiser, se Deus quiser. nos Gudinhos a gente consegue resolver um baita de um problema, que aí eu consigo pegar os alunos dos Gudinhos e uma parte dos alunos do Ortiz, que é mais fácil eu trazer aluno dos Ortiz do que pegar dos Ortiz e levar dos Garcias. Dos Garcias, é, mapeando ali você vai ver, do Ortiz eu consigo atender, região dos Garcias, toda aquela região de cima ali eu consigo atender com a escola no bairro dos Garcias, mas ele precisava, essa escola dos Garcias, ser no núcleo do bairro e graças a Deus ali nós conseguimos documentação, foi adquirido o terreno e já está numa fase bem adiantada para a construção. Só para terminar o do Juru Pará, nós não conseguimos terreno até hoje com documento para que a gente possa adquirir terreno no Juru Pará. Eu preciso, e se vocês nos ajudarem, eu preciso de um terreno com documentação, conforme as regras, para que a gente possa fazer a aquisição do terreno do Juru Pará e a disposição do governo de inclusive investir recurso próprio para fazer a escola do Juru Pará, que é outra escola que a gente tem olhado com muito carinho para que a gente possa fazer. Mas a gente não consegue documentação, estava quase comprado um terreno, quando foi para fechar negócio, foi levantado problema na documentação, foi desfeito o negócio. Então assim, a dificuldade do Juru Pará é de fato que a gente consiga achar um terreno com condições técnicas de terreno bom e com questão documental também boa. Mas há a disposição da gente fazer a escola do Juru Pará, se Deus quiser também. Prefeito, agradeço a sua fala em relação às escolas, a escola do bairro do Braporinha, aquela região que a gente sabe da necessidade que tem lá. Também acabei pegando esse finalzinho da sua fala quando você fala do Juru Pará, que não tem o terreno lá. Então aquele terreno que seria possível lá no João Soica não vingou. Então eu receio falar coisa que não está fechada, eu tenho medo de falar e parecer como se eu estivesse garantindo. Então é assim, há uma negociação, há uma tramitação e possibilidades de fato de ser no Soica. Mas como está ainda em tramitação, há também condições de não dar certo. como eu tentei tanto terreno lá e infelizmente não conseguiu, então eu prefiro dizer o seguinte, está em tramitação. Entendi, não fiz essa pergunta porque na verdade eu tenho conhecimento do antigo proprietário desse outro terreno que você falou e hoje em dia ele legalizou todo aquele terreno. Então hoje em dia ele está apto. Boa notícia. Se não der certo o João Soica tem o dele, que hoje em dia ele está apto. Boa notícia. Uma outra questão também de uma outra escola importante, que na administração passada foi feito um estudo na época para trazer a escola da Vila Elvio aqui em cima onde era o antigo prédio do Lar da Mônica. Foi comprado o terreno do Lar da Mônica por oitocentos e tantos mil reais com toda a infraestrutura. Infelizmente foi alvo de ladrões que destruiu aquele local, arrancou telhado, arrancou porta, arrancou janela, arrancou caixa, arrancou tudo. Quem foi lá, quem conhecia o lugar antes quando funcionava o Lar da Mônica você hoje chora de ver a tristeza que está lá. Um abandono acabou. Enfim, existe ainda essa intenção de construir uma escola ali porque eu lembro que na época falava-se muito que a demanda dos alunos estava mais próximo dali do que de onde é hoje em dia lá na Vila Elvio. Então sairia muito mais barato a escola ali do que lá com relação ao transporte. Então, de certa forma é o mesmo caso da região aqui mas gestão você tem que fazer com planejamento e prioridades. De fato, lá merece uma escola até porque o terreno onde a escola está hoje ele não é um terreno da prefeitura. A prefeitura adquiriu de fato aquele terreno quando nós assumimos infelizmente já estava totalmente detonado mas hoje hoje a prioridade tem que ser por prioridade hoje a escola do Vila Elvio ainda dá conta da necessidade a escola onde está hoje então assim prioridade hoje de fato é região aqui do 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 jurururará essas são as primeiras prioridades lá de fato necessita de uma escola lá até porque foi adquirido terreno mas não é para já eu acho que nós temos que ir por de fato por prioridades mas a escola do 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 Vila Elvio ainda ela comporta ela comporta tem quadra agora nós estamos fazendo análise da água porque lá não tem poço tem todas algumas algumas coisas muito específicas da escola mas lá está caminhando bem Fica isso. Só para terminar, prefeito. Então, realmente precisa mesmo da reforma no Miguel Russo, lá na escola. E realmente lá está precisando mesmo. Infelizmente, o telhado a qualquer momento pode cair. E tem crianças lá, sabemos dessa gestão. Mas pedimos para o senhor um carinho especial pela escola lá, porque tem vazamento. Se chover, chove dentro, infelizmente. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, se puder dar uma atenção especial para a escola, que na próxima volta às aulas, eles podem voltar com a escola reformada. Seria bom. E queria também fazer uma pergunta. Você vai ter contratação para fazer essas reformas nas escolas? Na verdade, nós criamos... Eu vou responder, porque é um negócio interessante. Prende de trabalho, o que eu quero dizer. Nós criamos um modelo de... Está todo mês... Nós temos uma reunião, né, Emerson? Todo mês nós temos umas reuniões com gestoras. Então, assim, uma vez por mês, a gente senta, conversa e tira ideias, planejamentos, ações. E a última foi, inclusive, no Bairro dos Leites. Uma das coisas que é certa, e aí o Caio passou por lá, o Emerson está lá, e sabe que mão de obra na prefeitura é uma dificuldade muito grande. Então, nós temos que achar um formato que a gente possa atender com rapidez os pequenos reparos. Vou dar um exemplo simples. Uma torneira. Quando você chega na escola e precisa arrumar uma torneira, é uma dificuldade, porque a equipe é pequena. Os caras trabalham muito, Alex. Trabalham muito. Os funcionários se desdobram. Eu estou com todas as equipes nas escolas. Todas. E falta perna. Estoura uma torneira. É só a borrachinha. Não troquei a borrachinha. Daqui a um mês, é a torneira inteira. E assim foi. Então, é assim, nós precisamos achar um formato, um modelo, onde as coisas andem um pouco mais rápido nessas pequenas reformas, para que a gente não precise fazer as grandes reformas depois. Então, inclusive, a previsão aqui, o que é o que eu estava falando das diretoras? As diretoras, coordenadoras, nós estivemos na última reunião, eles estavam, inclusive, falando de ter um formato que a gente achasse de ter uma equipe fixa, carro, equipe, para essas pequenas obras. Como a gente vai fazer? Precisamos achar um modelo de fazer isso. Permite dar uma sugestão. equipe fixa é necessária e fundamental abrir uma concorrência pública para contratar uma equipe da iniciativa privada para fazer esses reparos. Fica aqui a minha sugestão também para que seja feito um estudo, porque realmente, eles trabalham muito e não dão conta, porque são muitas unidades escolares e os reparos são constantes. É isso. Uma parte, Caio. Exatamente. Seria-se uma contratação de uma empresa privada com licitação na modalidade preços, tomada de preços. E está ali, chamou, tem que ir. Prefeito, uma resposta. Cresce Vovó Xanda 2022, funciona? Vou responder olhando para o Emerson, porque hoje nós estávamos discutindo isso, entendeu? De zero a três. Eu não posso garantir formato ainda, porque como foi uma situação de emergência, a gente vem discutindo isso, mas estará aberto, se Deus quiser, no início do ano. Eu preciso agora definir formato, fazer como a gente vai fazer, mas aquilo que nós conversamos naquele dia é creche, berçário. Então, nós temos que dar uma solução para aquelas crianças de zero a três anos, porque as demais estão sendo transportadas. Até porque, prefeito, só para encerrar, até porque a gente não consegue, em tempo hábil, fazer a reforma daquele outro prédio do lado, para poder trazer as crianças maiores. Então, por enquanto, o berçário. Está bom? Obrigada, prefeito. Eu vou... Só mais uma colocação e uma contribuição. Em relação à escola lá da Vila Elf. Eu até estava conversando com o secretário aqui agora. Existem programas do governo federal que você escreve, se você tiver terreno, e você consegue uma escola do governo federal. Então, o que eu gostaria de colocar como sugestão? Eu sei que, diante do orçamento, diante da possibilidade, fica difícil. Mas, se pensar realmente em fazer essa inscrição do programa, já que a gente tem o terreno, para conseguir uma escola do governo federal. Eu lembro que se falava muito isso na administração passada, que era uma das intenções. E é uma possibilidade de ganhar escola. Aceito. Gostaria de fazer alguma ponderação? E uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer. Saindo um pouquinho do foco, assim, de construção de escola, mas indo para a questão de livros, biblioteca municipal. Em outros anos, eu acabei fazendo uma emenda do orçamento para compra de livro para a biblioteca municipal. A atualização do acervo municipal. Eu não sei se nesse orçamento está incluso esse tema ou não. Se está sendo colocado aí nesse orçamento, nessa previsão, ou não. Se não, se há possibilidade. Depois, possivelmente, eu vou fazer uma emenda. Está previsto. Na verdade, é assim. Inclusive, da mesma forma, ele está previsto no... Ele vai nas justificações lá, que é gerais. A biblioteca... Foi feito específico? Cadê? Eu não enxergo daqui lá, mas... Pronto. Fomenta, incentiva a leitura. Maravilha. Eu vou pedir... Só vou... Falar da biblioteca rapidinho, porque eu acho importante falar. E daí eu vou pedir a autorização de vocês para dar um abraço no Maciel e vou mandar um abraço para todos vocês para ele também. A questão da biblioteca é importante. A biblioteca, ao longo dos anos, ela vem se reformando. Literalmente se reformando. Quando chega a tecnologia, as bibliotecas, elas vão se adaptando. Se adaptando. Então, o que eu tenho pensado? Nós vamos ter que fazer mudança de espaço. Que é onde... Acho que nós ficamos de conversar, não conversou que a gente ia tratar disso. Eu ia até compartilhar com vocês. Nós vamos ter que fazer a mudança de novo da biblioteca. Não tem jeito. Onde ela está hoje, o prédio é alugado e também numa situação de prédio precária. Eu estive agora fazendo visita em loco. A situação é precária. Não dá. Inclusive, o pátio lá está tendo dificuldade. Se vocês olharem a parte de cima do telhado, bem complexo a situação. Sendo que, nós temos que nos adequar a questões relacionadas a corpo de bombeiro. Questões relacionadas a deficiente. Tem uma porção de coisas. Questão financeira, que o aluguel lá não é. Tem o valor pelo prédio que hoje tem. Então, tem tudo isso. Colocado isso tudo. Misturado tudo isso. O que dá para a gente entender? Nós temos condição de levar esse espaço para uma área central da cidade. Onde você vai ter uma área. Acho que eu vou deixar o Fernando depois falar em detalhes. Fernando, está aí? Fernando, vem cá. Por favor. Ele vai falar em detalhes para você. Mas eu acho importante compartilhar essa ideia do que vai ser feito lá com vocês. Começamos a mexer lá já, mas eu acho importante compartilhar essa ideia com vocês. Tá bom? Meus queridos, vou lá dar um abraço no Maciel. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Opa, perdão. No meu bairro, Caitezal, muitos pais estão me procurando para saber se há possibilidade de transporte das crianças para a creche. Isso é uma questão de previsão legal. Eu acho que é uma coisa muito técnica, mas tem uma questão de previsão legal. Quem poderia detalhar isso, Mariusa, para nós? Que tem a questão do... Eduardo, eu acho que o Eduardo consegue detalhar, falar em detalhes para você, até para você entender. É uma discussão muito grande. Eu acho que o Vandinho tinha comentado isso comigo. O Caio, nós já conversamos. Até porque, se tivesse previsão legal, com certeza, já teria acontecido. Então, assim, não é nem uma questão... É lógico que nós queremos levar os alunos da creche. Sem dúvida. Mas aí é que existe uma questão de previsão legal. Mas deixa só... Eu vou pedir para o Eduardo. O Eduardo, eu acho que responde isso com... com mais maestria e detalhe para você. Tá bom? Eu agradeço. Eu queria que o Fernando só falasse a questão da biblioteca. Depois, fala da questão do transporte de creche. E eu vou pedir autorização para vocês. Vou lá dar um abraço no Maciel. E levo um abraço de cada um de vocês. Boa noite a todos. E, mais uma vez, obrigado. Hoje, nós zeramos o Covid. Graças ao trabalho e empenho de todos. Muito obrigado, prefeito. E, mais uma vez, estar aqui conosco, mostrando o que quer para a piedade. O que é o melhor para a piedade. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Referente à biblioteca, o que o prefeito comentou, a nossa proposta ali nessa mudança de espaço é que seja um centro cultural integrado. Então, que se realize, aproveitando aquela estrutura de palco, de salão, que a gente tem essa estrutura para realizar atividades culturais, oficinas, nas diversas linguagens, porque a situação da cultura de nosso município, nós temos uma linguagem, que seria a música, a linguagem musical, muito bem estruturada e desenvolvida, já com uma atividade muito fortalecida. E as outras linguagens, artes cênicas, dança, artes visuais, ela ainda está muito suprimida. a gente tem pouco ou nada de iniciativa para fomentar essas áreas. A biblioteca também nessa área literária, ela também hoje está ofuscada, claro, que a gente também tem que considerar que viemos de um processo de pandemia, de dois anos aí, praticamente de toda atividade cultural suprimida. Então, essa questão de fazer um centro integrado que permita desenvolver oficinas culturais de outras linguagens artísticas, com outras atividades, somada com a biblioteca, a gente acredita, e principalmente de ser um prédio no centro do município, e resgatando até esse aspecto histórico de clube literário com a questão da literatura, da biblioteca, vai ser uma iniciativa de fomento muito atrativa para aquele espaço. Então, entro dessa proposta, naquele primeiro espaço de saguão, adequar toda a biblioteca ali naquele espaço, e aquele segundo, onde se tem o palco, onde eram as antigas sessões da Câmara, a gente possa utilizar, então, para as oficinas, para as sessões, tudo devidamente isolado, as áreas, para manter toda a preservação de acervo. Possivelmente, todo acervo da biblioteca não vai ser compatível com esse espaço. Então, nós vamos trabalhar em uma linha de reserva técnica em outro espaço. Porque quando a gente pega os relatórios de retirada de livros, a gente vê que tem livros lá que estão 10, 12 anos que não foram retirados, não foram sequer consultados. Então, esses livros, eles podem constar em uma reserva técnica, em um espaço alternativo, e que a gente tem, como hoje todo o sistema é cadastrado, se a pessoa chegou lá, eu quero tal livro, não está disponível ali, mas está na reserva técnica, a gente faz todo esse agendamento, toda a movimentação para disponibilizar o mais rápido possível. Já abriu para a pergunta? Pode. Eu já acendi, mas quero, não quero interromper, já interrompi. Excelente, eu acho que, eu quero aqui parabenizar você com essa proposta de um centro cultural excelente, um centro da cidade, associado a um prédio histórico, não tem lugar melhor para isso neste momento. A minha questão é o seguinte, a concessão de uso daquele espaço é uma sociedade, não pertence ao município, e adequação, como que vai ficar? Porque nós temos aí a concessão que vai até o final do ano que vem, é isso? É, a concessão vai até agosto do ano que vem. E como que vocês estão administrando essa questão? Porque você vai levar agora, neste momento, com a garantia de continuidade dessa concessão? Essa daí é uma parte de negociação que nós estamos tratando ali perante o gabinete, para que isso possa ser viabilizado, essa prorrogação e fortalecer esse período, ou até mesmo aí futuramente o interesse público sobre o prédio. Então, vocês terão primeiro essa definição para depois mudar ou mudam sem a definição? Provavelmente nós já mudamos ainda o mais breve possível. Esse mês, até o final do ano, nós acabamos já fazendo uma mudança. Tudo bem. Eu só, é uma questão de, só queria a resposta, o julgamento é, depois vocês é que vão tomar ele. Mas já corre ali um processo jurídico para proceder como área de interesse público. Obrigado, Fernando. Mais alguma questão que eu possa? Fernando, na verdade, acho que não seria especificamente para, somente para a cultura, só que foi falado, o nosso prefeito falou, a questão do corpo de bombeiros, tem uma determinação, nós acabamos de analisar as contas da prefeitura pelo Tribunal de Contas 2019, tem uma determinação, não é a orientação, determina o AVCB de todos os prédios públicos. então nós temos que pensar não somente nas escolas como os demais prédios. Era só uma observação a fazer. Obrigada. Obrigado, Fernando. Você quer fazer uma pergunta? Na verdade, em relação à emenda, nesse ano que passou eu consegui uma emenda de 100 mil reais para a cultura. Essa emenda, Marilza, está constando nesse orçamento porque não foi gasto? Está constando para o próximo ou como que ele fica? É uma emenda de 100 mil, né? 100 mil reais do deputado Vicentinho. Ela está aqui embaixo, é a última ficha, equipamento, material permanente, 568 a ficha. 100 mil reais, ela está prevista para o ano que vem. Caso ela não seja executada esse ano, ano que vem já tem a previsão. Ah, então ela já está na previsão, essa era a minha dúvida. Então está na previsão para ser executada, porque com certeza esse ano não vai conseguir. Não vai conseguir. No prazo. E como o recurso também ainda não entrou, ele vincula receita e despesa para o ano que vem. No ano seguinte. Mas ele está previsto aqui, os 100 mil, assim como os 500 mil lá da revitalização da Casa da Cultura também está previsto. E esse 100 mil vai ser para compra de equipamentos musicais? É, equipamentos e material permanente. Que aí a gente consegue realmente equipar um espaço cultural com os equipamentos mínimos para a sua execução. Não adianta a gente ter o espaço e não ter os materiais necessários para realizar. Então desde microfone, caixas de som, iluminação, enfim, todo esse equipamento aí é de uso da cultura e hoje, na verdade, nós somos muito carentes desses equipamentos. Que bom. Na verdade, a gente não tem mesmo. Isso aí vai dar estrutura realmente para ter o evento, um evento legal e que traga mais cultura para o nosso povo piadamense. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eduardo, por favor. Alô. Boa noite a todos, aos vereadores, vereadora, aos colegas funcionários, à população presente. Na verdade, no que diz transporte em relação ao aluno de creche, não há um impedimento legal. O que se há é a necessidade de você ofertar mais próximo da casa e toda vez que tiver menos que dois quilômetros, aí você tira a necessidade legal de ter o transporte para essa criança. Então, nos casos, vereador, que se tenta sempre colocar, até por uma falta de recurso público, é que você coloca essa criança mais próximo da casa, até pelo tamanho dela, sobretudo o B1 e o B2 são as crianças menores, para que ela possa ser levada pela mãe ou por algum parente diretamente sem ter que ter o uso do transporte ou particular ou outro tipo de transporte. Então, não há impedimento legal. O que há é essa situação. Se um caso ou outro tiver a mais de dois quilômetros, aí tem que, dentro do orçamento, organizar recursos para que isso aconteça. Então, não é uma questão de base legal. Há uma questão de estruturação da rede e do número de vagas em relação à quantidade das pessoas que procuram das mães que demandam essas vagas na creche. É por aí que eu acho que é uma resposta mais, já que estamos falando de orçamento, é mais coerente. Tá bom? A princípio. Eduardo, então, aqui é bom a gente aproveitar esse gancho, porque quando eu conversei com o Emerson, conversei com o prefeito, o caso que eu levei eram as crianças lá do bairro dos Correias. O bairro dos Correias é um bairro muito afastado e a creche mais próxima é ali no Roseira. E ali, sem dúvida, era mais que dois quilômetros. Ano que vem, então, a gente tem a possibilidade de conseguir o transporte para essas crianças ou é uma questão que já para esse orçamento está definida? Ah, então. Aí é uma questão, como eu falei, de orçamento. se a criança está a mais de dois quilômetros, primeiro que inverte a questão, que é uma obrigação. E se está a mais de dois quilômetros, aí quantas estão a mais de dois quilômetros? Porque, de repente, a gente poderia construir uma grande creche no centro, por exemplo, e fazer com que o transporte que essas crianças fossem para o lugar. Pensando que você, uma criança de um ano, é ruim você carregar numa perua, que você vai ter que ter além das condições, tem que ter aquelas cadeirinhas, tem que ter... Aí muda as condições. Mas, vereador, se for uma criança e tiver que transportar, a mãe necessitar, aí inverte. É uma obrigação, não é só uma necessidade. É a minha visão, claro. Só para contribuir, exatamente era isso que eu ia falar. As questões técnicas do transporte, porque você tem que garantir segurança, certo? Porque você não tem como transportar um bebê numa cadeirinha. Exato, exato. Então, é um transporte que vai exigir uma demanda muito maior de recursos e de instrumentos, vamos dizer, equipamentos. É muito delicado. E a questão do que o Eduardo coloca, pela experiência que eu tenho, vaga de... Todo aluno que mora distante da escola a mais de dois quilômetros, certo? Eles têm direito a esse transporte. Como toda criança tem direito à vaga de uma creche, a verdade é que que as nossas estruturas que são... Como essa lei é uma coisa que a gente está construindo, vamos dizer, todo um conceito de creche, porque creche não é uma sala que você pinta e põe um professor, é muito mais do que isso, equipamentos, espaços, o ambiente. Então, infelizmente, é uma programação que tem que existir. porque a educação começa no berço, tem que existir. Mas o transporte especificamente é uma coisa que vai ter que ser associado junto com a ampliação da rede. Certo? Mas só uma pergunta, Eduardo, que é o seguinte, lá no Caetizal não tem creche. Em vez de fazer, então, a creche dentro do bairro para facilitar para as pessoas, fizeram lá na escola da Roseira, que é ali atrás, que é longe do centro, das casas, do núcleo, do bairro, e muitas mães que vão trabalhar de madrugada, levantam, quatro, cinco horas da manhã, não têm condições de deixar a criança para levar até a creche. Você entendeu? Ela poderia deixar ali o filho com a avó, com o vô, e aí passava lá o transporte e levaria. Então, é sobre isso, porque muitos pais não têm condições. Então, vereador, só para contribuir também, como falou esse prefeito que já foi dirigente de ensino, conhece bastante, outros também conhecem para a educação. Nesse caso específico, é a questão de ampliação da rede. Se a pessoa já tem a vaga, está a mais de dois quilômetros, tem que criar condições. Mas, mais do que isso, nenhuma cidade, quase no Brasil, tem mais do que 30% de suas crianças em idade de creche atendidas. E tem cidades muito mais ricas que piedade, por exemplo, no orçamento. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada em conjunto para que essa rede seja ampliada cada dia mais, está certo? Em casos específicos de que já tenha vaga, garantir, dentro dessa conjuntura que, inclusive, falou bem a vereadora, de que você é um transporte muito diferenciado. Dependendo da idade da criança, é muito diferenciado. Então, em alguns casos, vai ter que chegar a ter. Mas agora, dimensionando isso, tem que ser feito mais uma vez em conjunto, ver essa demanda, como foi do Correio ou de outros. Porque se colocar para todos o transporte além do que for menos que dois quilômetros, aí você não teria condições, eu acho, financeiras para fazer isso. mas no caso específico de um ou de outro bairro, a situação é ampliar. E não dá para querer que um governo consiga ampliar tudo que não se ampliou até hoje, porque não é uma questão de querer, é uma questão financeira de poder ampliar. Todo mundo gostaria de ter uma creche em cada bairro, não é isso? Todo mundo gostaria, porque seria bom para a criança, para os pais. Hoje, foi feita a nova lei do Fundeb, que nós vamos ter um bom problema. Qual o bom problema? Nós vamos distribuir bônus depois de muito tempo para os professores. É um bom problema, porque se eu não consigo gastar tudo com mais professor, com mais salários para os professores, nós vamos ter que fazer agora. Então, isso é um bom problema. Talvez o ano que vem com mais tranquilidade a gente consiga, junto com vocês, ampliar esse investimento direcionando para mais monitores, mais professores, e aí, através de emendas também, conseguir construir mais um ou duas creches ou três em outros bairros. Obrigado. Ok, obrigado. Presidente, não só com a devida vene, para a gente discutir o orçamento, é muito natural que seja discutido o quanto vai ser para cada creche, mas se a gente começar a discutir onde precisa de creche, a gente foge do escopo da audiência, e aí vai se estender muito. Só essa observação. Obrigado, Nobre. Vamos dar continuidade. Só mais uma questão específica da educação, que é quanto à emenda parlamentar do Cônigo e do Silvino. Porque a gente, a do Cônigo é de 2019, é uma emenda impositiva de 2019, que está parada, e agora, é a última vez que eu tive alguma notícia, ela teve algum andamento. Eu queria saber se tem previsão por parte da Prefeitura para a gente executar essa emenda de reforma à adequação do Cônigo e as adequações no prédio do Silvino, ou se ainda depende de alguma tramitação no governo do Estado. O último movimento que teve a emenda do Cônigo, do Silvino, ainda não teve um movimento recente. O do movimento do Cônigo lá, a verba ainda não saiu. Então, ainda não foi possível jogar aqui para planilhar, para prever ela para o ano que vem. Mas, onde a verba está parada? Porque a verba é impositiva de 2019 para ser executada em 2020. Ela vai ser executada já com dois anos de atraso. É, não foi liberada essa verba. Então, mas isso aí é questão do governo do Estado liberar mesmo, não é... É questão do governo do Estado. Toda a emenda, quando é encaminhada para o município, mesmo ela sendo impositiva, é de praxe demorar aí uns dois anos mais ou menos para ela ser de fato executada. Nós temos a informação de onde ela está parada hoje? São questões burocráticas do governo do Estado mesmo. Aí amanhã eu consigo te detalhar especificamente onde. Diego, só mais uma colocação queria falar sobre a parte do esporte que lá também no Miguel Russo também tem a quadra da escola lá que a população também usa e hoje está deteriorada lá. Tem alguma previsão para estar reformando lá também ou não? Tá. Por determinação do Geraldo, todas as escolas que estiver precisando de manutenção vai ser realizada a manutenção. Igual o nobre Caio já até sugeriu aqui para a gente que a questão de uma contratação de uma empresa terceirizada, inclusive isso já está em trâmite na prefeitura. Esperamos finalizar, vai ser uma ata de construção para não amarrar o orçamento vai ser uma ata a qual a gente vai contratar só aquele serviço específico e já está em tramitação e com certeza quando a gente chegar ali no ponto da escola do Miguel Russo para fazer a reforma ali a quadra será contemplada sim. Obrigado. Para finalizar e até indo nas palavras do Diego nós temos reuniões com os diretores e coordenadores todos os meses a partir do mês passado e na última reunião nós pedimos para todas as diretoras o que, qual era o problema da escola. Enfim, teve muitos problemas porque faz muito tempo, na verdade, faz muito tempo, acho que nunca tem escola que nunca foi feito nada. Esse é o termo correto. e a gente com certeza voltando aí ao que o Caio tinha falado essa equipe essa programação já está feita dessa equipe volante com vários funcionários de manutenção que evidente que a gente vai ter que licitar, mas tem muita coisa para fazer nas escolas. Vocês normalmente acompanham aí, mas a lista de demanda é muito grande e a gente quer concluir com esse, porque é o que o prefeito falou, isso é uma programação, nós temos uma programação, vocês sabem muito bem, a educação tem dinheiro e nós temos que fazer o uso disso daí, na verdade, investimentos. Então, na verdade, iniciando o próximo ano, a ideia já é ter contratado, vamos dizer, você sabe, tem uns procedimentos legais aí, mas ter contratado essa equipe, porque tem muito serviço para fazer e o nosso RH realmente não comporta, só para complementar as palavras do Diego. Obrigado. Marilsa, por favor. Dando continuidade, Programa 9, Gestão da Saúde, Valor previsto para a saúde em 2022, 42.881.950, 2023, 40.147.500, 2024, 42, 326.300, 2025, 44, 246.350, total, 169.602.100 reais. Aberto para perguntas. Marilsa, eu gostaria de saber se está prevista a destinação de uma verba para a Casa da Mulher, programas que serão desenvolvidos. Onde que entra essa questão de gestão e de saúde? Ele é um misto, não é? Social com saúde, não é? É social? Não, é de saúde, não é? É saúde, mas é de saúde também. A questão da Casa da Mulher é um... vai ser em parceria saúde e social, a qual a gestão é compartilhada na Casa da Mulher. Mas está previsto, sim, está dentro do nosso cronograma, não foi criado um ponto específico, mas está dentro do nosso cronograma aqui para execução ano que vem, sim. Obrigada. A minha pergunta, que é esse questionamento de uma vez, é quanto ao pagamento de horas extras dos motoristas de ambulância, terem visto que eles têm várias horas acumuladas num banco de horas e o nosso estatuto não prevê o banco de horas. Se há previsão para a gente fazer esse pagamento dessas horas que estão depositadas nesse banco de horas ou se há alguma alteração para o funcionamento do ano que vem ou no nosso, todo o funcionamento da escala desses motoristas? Sim. Há uma previsão, sim, da gente efetuar esse pagamento, inclusive o que for de direito do funcionário por determinação da administração, todos os direitos são reconhecidos e não vão ser questionados. Ocorre aí que, por falha, de legislação antiga, alguma coisa assim, não foi acumulado tantas horas extras aí do funcionário. Então, nada mais justo de que todo funcionário que trabalhou receba, sim, pelo trabalho prestado. Inclusive, só para usar isso aí de exemplo, que são os agentes de saúde, depois de tantos anos foi reconhecido o direito deles e os vigias municipais de tantos anos também foram reconhecidos dos direitos deles. Então, assim, todos os funcionários públicos que tiver alguma demanda, se trabalhou, não recebeu essa demanda, todas as demandas, se Deus quiser, e assim, a determinação do governo é a gente corrigir todas essas falhas aí. Mas o pagamento será feito? Será feito e será regulamentado. Ou após judicialização? Será necessário? Esperamos não ser necessário a judicialização. vai haver previsão nesse orçamento? Na peça orçamentária, dá a previsão para que não tenha que fazer... O nosso orçamento já foi montado com a hipótese de efetuar esse pagamento. Ela vai ser todo chamado para uma conversa, a gente vai definir ainda, vai calcular, porque toda vez que a gente vai calcular aparece horas. Escutei aí um comentário aí, não foi documentação, ele não me apresentou documentos, mas eu escutei de um funcionário que diz que tem mais de 6 mil horas. Então, caso a caso será discutido. Então, caso a caso será discutido. Tem um funcionário que vem e falou toda a gestão que entra ele perde horas, que ele discute e nunca é pago. Então, o rapaz aí citou que faz mais de 10 anos que ele vem acumulando horas aí. Então, é caso a caso será discutido depois sim, tá? Todos os direitos serão preservados, tem certeza. na verdade, eu acho que vai precisar de um projeto, lei, para o pagamento das horas, hora extra, acima do que a lei permite, 60 horas por mês. Não é? E, na verdade, é uma discussão que vem trazendo isso ao longo dos tempos. e eu acho que não é uma questão muito simples de ser resolvida através apenas de uma conversa. Eu acho que a gente vai precisar de um projeto e uma análise jurídica. O município de Rotorantim fez esse projeto de lei, mas acho que foi em 2018 ou 2019 eles fizeram um projeto de lei onde autorizava a prefeitura a pagar tudo que tivesse de horas extras depositados no banco de horas porque lá existia o mesmo jornal que a gente. Não havia previsão legal da existência de banco de horas e a prefeitura fazia. Chegou um momento que não tinha mais o que fazer porque não tinha como tirar essas horas no banco de horas e não tinha como pagar. Foi feito projeto de lei autorizando a prefeitura a pagar. Aí eu não sei especificamente se foi feito parcelamento, se foi pago à vista, se foi pago com o IPV, com o precatório, não sei qual foi a forma de pagamento, mas foi por projeto de lei. Vandi, na nossa gestão nós também fizemos o projeto de lei e foi autorizado aqui em piedade. Nós temos aqui em piedade, eu não lembro exatamente, mas foi na nossa gestão. Projeto de lei autorizando o pagamento das horas extras. Parceladamente, mas foi. Bom, eu tenho algumas perguntas. Vamos lá. Em relação ao terceiro setor, estou vendo lá a rúbrica 2059, corresponde ao valor que é repassado à Santa Casa, correto? Estou verificando que em 2022 a previsão é de 19 milhões e alguma coisa, depois cai para 16 milhões em 2023, depois volta para 17 milhões e aí sobe para 18 milhões. Aí eu gostaria de saber por que dessa variação. é pensando se continuar a pandemia, que a gente não sabe, prevendo o valor de receita que vem da pandemia. Correto. Daí 2023 já não tem isso, é só as verbas normais, que é do fundo a fundo e verba de recurso próprio. Perfeito. Tá? Vamos lá. Em relação à contratação de pessoal, a gente sabe que algumas unidades básicas de saúde sofrem com defasagem de profissionais, principalmente médicos. Se há na previsão orçamentária a contratação de médicos para reforçar as unidades básicas que ainda não contam com esse serviço. cinco. Perfeito. Gestão de vigilância em saúde. A previsão que foi feita ali aparentemente é uma previsão de... Tá dividida em duas, né? É, porque ela tem a epidemiológica, né? Oi? E a sanitária, ela divide em duas aqui. Ah, tá. E qual que é a vigilância sanitária de baixo? A de baixo. Que os dois estão... Ah, tá. Isso. É que ela, na verdade, ela é o mesmo programa, só que ela se divide para poder informar, né? O sistema. Certo. Esse aumento prevê da vigilância sanitária também prevê a contratação de mais profissionais, mais fiscais da vigilância, porque a gente sabe que a vigilância sanitária atende uma gama enorme de demandas tanto das empresas que necessitam, né? De fiscalização quanto da questão de maus-tratos animais e a gente sabe que o número é insuficiente. Também prevê essa contratação? Pro ano que vem está previsto ser em contratação de mais fiscais, inclusive para a gente encaminhar um fiscal para a vigilância sanitária, que hoje eles usam os fiscais do tributo quando precisam fazer atuação e sobrecarrega o nosso setor também. Então, há sim essa previsão. Perfeito. Então, por favor, elabore o projeto de criação do cargo com o respectivo estudo de impacto financeiro. Envie para nós aqui para a gente poder aprovar e para que seja feito concurso. A gente sabe que tem todo um trâmite para isso, para concretizar, porque a necessidade é urgente. Existe a intenção de terceirização do canil municipal, de também entregar ele para a iniciativa privada? Isso é um estudo que ainda está sendo realizado para ver que a compensação de custo que a gente tem com o canil é muito alto. Então, ainda esse levantamento ainda está em estudo, ainda para saber qual é a melhor opção hoje para a gente se é entregar para a iniciativa privada ou se é de fato continuar assumindo. Tá. Eu pergunto isso porque tem lá a previsão do terceiro setor da saúde, que é, pelo que entendi, destinado ali toda a Santa Casa e se for feito, mas aí, então, se for feita uma terceirização, vai atender o que está previsto ali sem aumento de despesas. Isso. Então, tá bom. As minhas dúvidas eram essas. Obrigado. E se eu fazer só uma pergunta, se tem aí no orçamento, contratação de psicólogos e fono, se vai ser contratado, se está no orçamento aí, mas psicólogo, né, e fono, que nós não temos hoje. Sim. A intenção é psicólogo, fono, psicólogo infantil e neuroinfantil também. Então, na verdade, o ano que vem terá um concurso com todos os cargos que estão necessitando, o município vai fazer. Mais ou menos isso. A intenção é completar todos os cargos que estão defasados, né? E falta no município. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, dando continuidade. Vamos para continuar. Programa 010, Gestão de Obras, Urbanismo e Habitação. 2022, 1.542.300. 2023, 1.589.400. 2024, 1.668.700. 2025, 1.752.100. Total, 6.552.500. Programa 011, Gestão de Serviços Públicos e Transporte. Total previsto para 2022, 21.398.300. 2023, 20.541.950. 2024, 21.714.800. 2025, 21.845.100. Total geral, 85.500.150. Na gestão de obras, urbanismo, aqui a parte mais de valor é em relação ao próprio pessoal, né? Porque eles são os engenheiros que acabam fazendo todos os projetos, etc. Então, o custo é ali. Então, abro aqui para a pergunta também, das duas pastas. A primeira dúvida, ali está a construção de mini terminal de ônibus. Onde seria a construção desse mini terminal? A princípio, esse mini terminal aí seria a construção dele lá no bairro Vila Moraes. A outra dúvida é que ali não tem específico recurso para saneamento básico. Será investido alguma coisa em saneamento básico no ano que vem? Sim. Tem um estudo já também sendo realizado aí e em parceria com a Sabesp vai ser feito sim alguma ampliação de alguns pontos. Mas essa ampliação é com o recurso da Sabesp ou com o recurso da Prefeitura? Recursos da Prefeitura. Mas não tem preso no orçamento? Não. E não vai ser colocado? Não. Em parceria com... O serviço vai ser feito, realizado em parceria com a Prefeitura, a qual entraremos com a mão de obra e maquinário e a Sabesp entra com material. A questão dos estudos que foram colocados no plano municipal de saneamento básico. Já está previsto para começar os estudos em 2022? Porque o prazo é até mais ou menos outubro de 2023. Não. Essa lei aí foi recente agora e não foi incluído aqui? Então, porque na lei foi dada para o de dois anos para todos os bairros. Dá para fazer só em 2023? Se não for colocado nesse orçamento vai ficar apertado para 2023. Mas a princípio não foi incluído aqui? Não está incluído aqui? Não. O projeto Tarifa Zero vocês já estão prevendo aí ou vem através do fundo? Porque não é isso? Transporte público com tarifa zero? Tá. Como ainda não foi aprovado o fundo, então ainda não colocamos o impacto financeiro aqui, ainda não fizemos esse estudo. Então, assim, vamos estar discutindo junto com a casa aqui, vamos aprovar o fundo. Aí, após aprovar o fundo que a gente vai estar começando já discutir o segundo passo aí da decidir se vai ser tarifa zero, tarifa única, qual que é a melhor forma para atender os munícipes. Mas a intenção não é para 2022? É que a gente... Porque nós estamos assim numa fase que ontem foram lidas duas emendas, e seria nesse sentido que provavelmente nós temos ainda discussões, a votação não foi feita, mas existe a possibilidade, estou falando em possibilidades. Existe sim a possibilidade, mas assim... Mas não foi incluído e nem previsto. Não, orçamentariamente não. Porque não vai ter... Eu sei que são transferências de multas que virão e outros recursos que poderão vir. O IPVA? Será a transferência do IPVA, multas... Há na lei a possibilidade de usar nesse fundo transferências da União e do Estado, que a gente conversou no dia da reunião da Comissão de Justiça. Não, não podemos fazer transferência da União do Estado. As multas municipais nós podemos. no fundo, uma das linhas, não lembre-se se está por inciso ou por linha, está previsto que irão para o fundo repasse para o Governo Estadual ou Federal. E aí a gente levantou esse repasse inclui IPVA, o IPVA que vem do Governo do Estado vai ser colocado no fundo para ser usado na tarifa zero ou não? É porque o IPVA é um índice alto. Edilane, por favor. Só um momento, por favor. O IPVA é um recurso livre para o município, da qual 50% fica para o município. E, ao meu ver, precisa haver um estudo para ver se se permite esse 50%, uma parte dos 50% a ser destinado para o fundo. Mas eu creio que até pode ser. Então, a intenção é que o IPVA que o Estado devolve ir para esse fundo. Nós até colocamos a emenda que é exatamente isso, é o percentual que cabe ao município para ser encaminhado a esse fundo. Nós não podemos legislar sobre o percentual do Estado da União. Uma pergunta, por favor. O Diego ou Marius, a previsão da melhoria de ônibus nos bairros e horário aumentar, porque muitas reclamações de falta de linha que foram tiradas, eu gostaria de saber estar no orçamento também para essa melhoria. Então, o município, assim que a gente entrou numa fase mais branda do COVID, no nosso decreto a gente regulamentou e encaminhamos para a empresa que a empresa voltasse às linhas anteriores a 2019. Mas como todos já sabem, a empresa está encontrando algumas dificuldades financeiras então houve essa redução o município já solicitou, só que aparentemente eu acho que não vai voltar, inclusive a empresa solicitou para a gente o aumento de algumas linhas de aumentos de tarifa, a gente tornou a questionar ela que para aumentar algumas linhas nós gostaríamos que para aumentar os valores das tarifas a gente gostaria que todas as linhas voltassem a circular no município, então qual era 2019, mas ainda não obtivemos a resposta disso daí, então também não autorizamos o aumento do repasse, o aumento das linhas no município, então assim, eu acho que hoje eu acredito que seja mais um problema da empresa, mas o município está solicitando e está cobrando que a empresa retorne aos horários de 2019, antes da pandemia. Obrigado. Bom, vamos lá. Na questão do, foi citado aqui a questão de saneamento básico, nós aprovamos aqui nessa casa a criação do fundo municipal de saneamento básico e existe a previsão de que seja repassado 4% da tarifa da Sabesp para esse fundo. aí o fundo gerenciado vai entrar em que rúbrica aí, porque acreditamos que vai ser um dinheiro assim, substancial. Na verdade, ele sendo um fundo ele vai ter uma conta específica, certo? Aí, precisa ver qual o tipo de serviço que vai ser feito. Talvez, dependendo do que for, nós vamos ter que fazer até uma alteração para a inclusão disso. É que nesse momento não existe e a gente não tem recurso, por isso que você não pode pôr no orçamento. Perfeito. Estou vendo lá pavimentação de vias, são 3 milhões no primeiro em 2022, correto? Isso é recursos próprios ou está incluído as emendas? Aqui estão incluídas as emendas e as nossas contrapartidas. e as contrapartidas, por isso que diminui nos anos seguintes. Isso, isso. Tá. Pode ser alterado nos próximos orçamentos que vai depender das emendas que estão cadastradas. Perfeito. Minha dúvida também na gestão da habitação. Tem lá os valores, para que vão ser usados esses valores na questão da gestão da habitação? Há previsão de construção de alguma moradia em relação a atendimento de defesa civil? Como é que está essa questão? Essa questão aí do, esse recurso aí do setor de habitação é utilizado hoje em dia mais para doação de materiais, para em casos de urgência, emergência e doação do material pós-padrão para atender família carente. Não há previsão de construção de residências. Perfeito. E aqui também a pessoa que trabalha o gasto com o pessoal. o pessoal de... Por isso, nesse valor, está incluído isso também. Da habitação. Bom, iluminação pública, ampliação da iluminação pública. Então, essa previsão aí é de 75 mil anos, isso, nos quatro anos. Essa é uma previsão de investimento com recursos próprios, perfeito? Perfeito. Aqui está colocado os recursos próprios, mas já há conversa de trazer recursos estaduais, federais, fazer uma ampliação nesse sentido. Perfeito. É isso. Obrigado. Só para complementar, junto daquela emenda que foi para revitalização da Casa da Cultura, também está vindo 200 mil para iluminação pública e para no ano 2022. Não foi incluído aí? Não, não foi incluído, porque ali não vai ser não vai ser feita a ampliação. Ali, o que a gente vai fazer com essa emenda? Substituição de lâmpadas. A gente vai fazer substituição. A gente vai trocar o parque da gente por iluminação de LED. Obrigada. Eu estou vendo que ali revitalização de praças, parques, passeios e desapropriação do cemitério. Três anos estão zerados apenas para revitalização de praças para o ano de 2023 e para a desapropriação do cemitério para o ano de 2024. Até a desapropriação do cemitério faz certo sentido, mas por que a revitalização de praças, parques e passeios está prevista apenas em 2023? Não há previsão para 2022, 24 e 25? Na verdade, aqui é porque tem recurso previsto para 2023. O restante seria só a manutenção que tem previsão. Então, a manutenção não entra aqui. E essa outra é uma revitalização mesmo. queria só fazer uma pergunta sobre monitoramento, se tem alguma previsão, visto que não temos hoje nada em Peralina e está bem perigoso as coisas aí. Então, a prefeitura já fez a recuperação de alguns equipamentos que tinha instalado na cidade, a própria prefeitura fez com a própria mão de obra, só que são equipamentos obsoletos, com tecnologia já ultrapassada e a previsão sim, só que não podemos incluir agora no orçamento, uma vez que o orçamento do ano que vem talvez não comporte esse investimento que hoje em dia é muito alto. Então, passa pela casa um projeto de lei até que é do do Vande, do Vande Augusto sobre monitoramento, não é Vande? É na região das escolas. Tem um projeto de lei que foi lido aqui na gestão na sessão passada, que vai ser um projeto de lei que vai ser aprovado pela casa para estar fazendo monitoramento nas escolas. Então, não está previsto para o ano que vem isso aí. Isso aí foi uma questão que eu até brinquei com o vereador lá no gabinete depois que eu vi essa questão dele assim, mas é uma preocupação nossa também com a segurança das escolas não está previsto para a instalação de monitoramento no centro, não está aqui no orçamento, no nosso centro expandido. Algumas câmaras estão funcionando, mas nas escolas há sim a intenção do município, inclusive o projeto de lei veio de encontro com o desejo de vários pais e gestores de escola. Obrigado. Por favor, Marilson. Sim. Faz 15 dias mais ou menos, eu estava ali na região da Praça Central, Praça Matriz, e estava visualizando os banheiros e vendo a dificuldade e a infiltração, água, que chove mais dentro do que fora quando chove ali. tem outros problemas também relacionados à frente ali que solta água na rua quando lava. Infelizmente, a população, algumas pessoas, a gente não pode falar em geral, algumas pessoas fazem as necessidades na frente do banheiro quando está fechado à noite, e quem trabalha ali tem que fazer a limpeza. E quando ele faz a limpeza, essa sujeira vem para o asfalto e cai ali. Então, ou seja, mostra realmente a necessidade de uma reforma naquele banheiro. Existe alguma previsão para fazer uma reforma ali? Nos dois banheiros, tanto feminino como masculino? Sim. Os dois banheiros ali já estão no nosso cronograma aqui, na parte de manutenção lá, a qual vai ter várias melhorias ali da praça, sim. inclusive a praça vai estar no nosso cronograma ser totalmente revitalizada também. Entendi. Obrigado pela resposta. Seguindo também a questão de manutenção, eu vi manutenção de pontes, construção de pontes. Tem coisas que andam bem numa gestão, tem coisas que não andam. O que não andam a gente tem que trocar, concordo. O que andam a gente tem que manter. uma das coisas que acontecia na administração passada, que veio a acontecer, foi a troca de ponte de madeira por linha de tubo. É uma economia se pensar a longo prazo. De princípio, de primeiro momento, não, porque fica mais caro uma linha de tubo do que ponte de madeira. Mas a longo prazo isso vai durar por anos e anos e a prefeitura não tem que gastar tempo de funcionário e nem material ali, porque aguenta muito tempo. Existe alguma pretensão ou previsão aqui para que isso continue, esse tipo de projeto? Sim, inclusive foi incluída aqui uma previsão aqui, a gente tem a princípio 500 mil reais e para construções de pequenas pontes também, 50 mil reais aqui, que é pouco, mas é uma previsão só, mas há sim a intenção do município de fazer a recuperação e a troca delas por aduelas. E já estamos mapeando todos os pontos das pontes da cidade, é um trabalho também lento, que temos inúmeros pontes, pontes que o município fez, pontes que alguns munícipes fez, estamos mapeando todos os pontos para ver qual é o tráfego que transita ali, para a gente poder com certeza falar qual é a melhor opção ali. E o volume de água, e o volume de água também. Não, é o que levou a fazer essa pergunta justamente pelo valor, 50 mil é pouco. Tem 50 mil aí, mas depois tem depois nós temos para manutenção aqui também e temos uma previsão lá na frente, construções de ponte lá no outro item de 500 mil. É que eu acho que essa construções de ponte, tá, o último lá. essa construção de ponte, como você colocou o último, 500 mil, eu lembro que no projeto de mobilidade urbana foi colocado a possibilidade de uma criação de ponte ali na marginal, mais uma ponte. Sim. Tá dentro desse valor? Tá dentro desse valor. Desse valor? Tá. É, em anos seguintes, Possivelmente, talvez em 2023. Não, a construção dessa ponte aí possivelmente será 2022. 2022. Legal. Obrigado. É verdade. Não, eu gostaria também de perguntar a questão da gestão dos resíduos sólidos. Entra aqui ou entra na agricultura, na pasta da agricultura? Se existe um projeto, então vai entrar na agricultura, então depois eu pergunto, tá bom? Obrigada. Vamos lá, oportunidade. Programa 012, gestão de desenvolvimento rural e meio ambiente. Valor previsto para 2022, 4.382.100, 2023, 3.961.100, em 2024, 3.999.400, 2025, 4.199.000 reais. Total, 16.541.000 reais. Aqui eu abro para a pergunta, já que... Então, tomo a liberdade já de repetir a pergunta com relação a se tem aí uma previsão de projetos de coleta seletiva, porque hoje o maior problema com relação aos resíduos sólidos é realmente desenvolver todo esse conceito de coleta seletiva e, sobretudo, nós já, o município, de uma forma geral, apoia, e a gente precisa entender que existem alguns modelos que caminham e outros não, a questão de cooperativa e tudo mais. E eu gostaria de saber, porque nós estamos falando de um PPA até 2025, nós temos que pensar e hoje é mais do que apregoado, apregoada a questão da coleta seletiva, que polui rios e nós queremos saber se tem alguma previsão ou mesmo projeto da prefeitura com relação a isso. Minoro, se faz o favor? Não sei se você quer ver. Tem algum? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite aos vereadores, para os seus presentes aqui no Mão Bicão. Vereadora Maricentina, essa semana, iniciamos um trabalho junto com o senhor, chamar o senhor João, ele é da Secretaria de Agricultura, e nós vamos fazer um início de um projeto de médio a longo prazo. e o que que é? Nós estamos trabalhando muito em cima da Cotimar, a nossa cooperativa que nós temos aqui no município hoje. Precisamos melhorar realmente aquela gestão e a capacitação daquilo, da cooperativa. E o positivo é que todos estão de acordo, foi feita a primeira reunião essa semana agora, a primeira de uma série de reuniões, e ao longo do tempo melhorando essa capacitação de todos. A Prefeitura, ela tem um caminhão que faz a coleta, nós também fazemos acerto também na parte do barracão lá, onde foi colocado. Bom, a Prefeitura vem dando apoio à cooperativa. Só que nós precisamos realmente melhorar muito mais essa questão da tua coleta seletiva, e é um trabalho que a Secretaria do Meio Ambiente pretende pegar com exigência para fazer isso aí, para melhorar essa questão. Eu acho que em termos de é bom para sustentabilidade do município, é bom para a Prefeitura, por que também para a Prefeitura? Que nós hoje pagamos no transbordo muito, tanto é que é um dos valores que é feito no orçamento da Paz do Meio Ambiente, o maior é a questão do transbordo que nós pagamos para transportar esses resíduos. Então, é bom para a cooperativa, é bom para o município, para a sustentabilidade, e também a Prefeitura que melhor o valor de pagamento nessa questão. Nós estamos empenhando nisso, andamos início a isso, devido à pandemia, também teve um certo atraso, um comparecimento presencial dessa pessoa, que nós já estamos pleiteando há muito tempo, e agora deu início de uma série que nós vamos pegar, fazer a fixa aí. Então, só para complementar, não é uma questão, mas é um trabalho que tem que ser feito junto com a educação, certo? Porque nós temos que desenvolver, aprofundar conhecimentos, a cultura, da população e a educação, ao mesmo tempo melhorar a gestão, porque não adianta eu fazer a minha reserva, a minha seleção em casa, daí a hora de onde eu levo, como fazer e tudo mais. E também, só aproveitando essa questão, seria provavelmente para o próximo ano, em escolas, a gente fazer um trabalho para poder, a própria, vamos dizer, de crianças, que elas vão acabar orientando os nossos pais a não jogarem plástico, garrafa pet e tal, e a gente poder fazer esse trabalho também em escolas da zona rural, municipal e urbanas também. A gente está com essa intenção para 2022 de fazer esse trabalho. Eu gostaria só de, eu não sei, eu tenho três perguntas para fazer, eu faço todas, mesmo que mude o assunto, presidente da mesa? Pode fazer, que só assim já adianta, por favor. Nós estamos ouvindo, diante de toda, que teve agora a Conferência Mundial do Ambiente, e exemplos no Brasil sobre remuneração por serviços ambientais. Eu sei de exemplos muito bem sucedidos, e gostaria de saber se a gestão do meio ambiente prevê, junto ao FEIDRO, porque nós temos também aí a fundação junto ao Comitê de Bacias. O que que vocês têm aí de previsão para os próximos anos? Permite uma parte, Nobre? Eu, como quando trabalhava na assessoria jurídica do município, eu fiz a lei que permite o pagamento por serviços ambientais, foi enviado para essa casa e foi aprovado. Então, existe legislação municipal que dá suporte para que esse tipo de serviço seja feito. A regulamentação, então, que precisa existir? Sim, já está regulamentado e existe lei municipal. Já está regulamentado? Já está, já existe lei municipal que permite o pagamento por serviços ambientais. Eu trabalhei nessa lei quando estava na prefeitura. Quanto ao Serios, que você comentou aí, a senhora comentou, desculpe, nós iniciamos nesse ano, começo do ano, uma implantação de um projeto de saneamento básico, saneamento básico na zona rural, através do Serios, desse comitê de base do METT. Só que nós ficamos praticamente, acredito eu, que entrei este ano nessa gestão agora, que ficamos muito distantes do comitê. E nós fizemos entrada no projeto, mas não conseguimos validar esse projeto. então, provavelmente, no próximo ano, a gente vai iniciar o processo novamente, fazer um trabalho em cima disso, para poder ter uma participação no serviço. E fazer algumas implantações nessa parte. A minha terceira pergunta é com relação ao serviço de inspeção municipal, que foi aprovado agora. Eu gostaria de saber se vocês terão veterinários, fiscais, qual é, se entra aqui essa previsão com relação a recursos humanos, para fazer todo esse trabalho de inspeção. na parte da pecuária, nós temos uma intenção de contratar veterinários, para poder fazer da assistência ao campo, a campo, da pecuária. Mas já está previsto? Já, já está previsto. Porque requer, requer gente especializada. Sim, já está previsto. Nós fizemos a previsão desse sentido. Obrigada, Minoro. Gostaria de fazer uma pergunta. nessa gestão de meio ambiente, está incluído aí em ajudar os agricultores a preservar as nascentes? Sim. Também, já, praticamente, dentro desse mês, iniciamos o processo de monitoramento, iniciar vamos dizer assim, as nascentes. Existem várias microbracias, o rio Pirapora, que é a nossa manancial aqui, onde é a captação da água. E são vários microbracias, vários ribeirões que chegam até o rio Pirapora. E tem dos Oliveiras, tem das Funas, são várias. E nós iniciamos agora na menor bacia, para fazer um, iniciar um projeto piloto agora, no bairro da, assim, do lado de Erinha ali, onde tem o, são várias nascentes pequenas que existem, né, e nós estamos catalogando, monitorando todos esses proprietários. Para depois, nós discutirmos sobre a questão da preservação, porque nós acreditamos que os proprietários da zona rural, os agricultores, eles são os guardiões da água. Eles têm que dar início, porque todas essas águas com certeza virão para a cidade, entendeu? Então, essa parte inicial na zona rural, a gente está iniciando o processo de monitoramento. Nós estamos catalogando, indo atrás dos proprietários, onde existem nascentes, e já rodamos vários bairros, principalmente no Gurgel, nós estamos iniciando no Gurgel ali, e já vários proprietários, ali nós estamos catalogando, já estamos iniciando esse processo. Praticamente, todo dia estamos saindo, tem uma pessoa que está saindo para monitorar isso aí. Vai ajudar também os agricultores a limpar os seus açudes, tanque? Sim. nessa parte, uma previsão de melhoria nesse sentido, porque, na verdade, os tanques hoje estão muito assoreados, estão muito rasos, vamos dizer no caso, nem que está a terra toda que foi implantada no tanque. Então, a gente vai iniciar um processo, convê-lo na parte de liberação, para poder fazer limpeza de tanque também, para poder mais captação de água, volume de água. Quero pegar o gancho do baiano. Quanto ao assoreamento, erosão e crescimento de vegetação dentro dos nossos rios aqui, haverá contratação de equipe para fazer essa manutenção? Porque a gente entende que a equipe de serviços públicos dificilmente vai conseguir fazer. Mas, por exemplo, o rio ali da marginal chega um trecho que está totalmente tomado por vegetação. E isso também diminui o fluxo de água por ali. haverá um serviço de limpeza nesses rios? Outra coisa, há previsão para a contratação de fiscal de meio ambiente específico da Secretaria de Meio Ambiente para o ano de 2022? Sim, nós estamos com essa intenção de fazer uma fiscalização nesse sentido. Hoje, nós não temos, mas vamos ter essa previsão futura de fazer isso aí. Agora, quanto à limpeza em si, na verdade, quanto ao volume de água, por isso que nós estamos iniciando nas nascentes, onde é o principal fluxo de água para vir até o rio, até o Ribeirão. Claro que, primeiro ponto, nós estamos indo agora na parte das nascentes, depois vamos tentar participar melhor na parte da mata ciliar, tentar implantar isso, uma questão de conscientização dos proprietários, dos agricultores e dos proprietários nesse sentido. E terceiro ponto, nós teríamos que ter uma colaboração, talvez, dos serviços públicos, acho que for, para ajudar o desastoreamento da calha do rio, que hoje estão tudo muito assoreados, muito rasos. Então, de forma mais objetiva, ainda não há a previsão da contratação de uma equipe específica para essa retirada, para resolver essa questão do assoreamento, questão dos sedimentos no rio, essa questão dentro do rio. Não, quando eu falo, eu falo não na mata ciliar, porque a mata ciliar é que a Secretaria de Serviço Público faz esse serviço, mas dentro do rio eles não possuem tecnologia para isso. Há previsão de contratação de empresa específica para isso ou não? Ainda não, provavelmente para o próximo ano a gente vai iniciar o processo nesse sentido. Obrigado, Minoru. Vamos dar continuidade. 013, gestão de desenvolvimento social. Valor previsto para 2022, 3 milhões, 770 e 400. Para 2023, 3 milhões, 945 e 900. 2024, 4 milhões, 127 mil e 500. 2025, 4 milhões, 322 e 700. Valor total, 16 milhões, 166 e 500. Acho que eu vou ler a última também, daí eu já abro para as duas, né? Você sai para mim na última, vai? Aí. É, gestão de desenvolvimento econômico. Valor previsto, 1 milhão, 340 e 900. 2023, 882 e 800. 2024, 926 e 900. 2025, 973 e 200. Valor total, total, 4 milhões, 123 e 800. Aberto para a pergunta. Aqui tem o valor previsto junto por ano, né? Das despesas. Em 2022, 168 milhões, 430 milhões, 167 e 500 em 2023, 2024, 174, 750. 2025, 176, 337. Valor total, 687 milhões, 017 mil reais. Aberto para a pergunta. quer que volta ou nobra? Está um pouco difícil de enxergar. Posso fazer uma pergunta? Social. Eu sinto, assim, uma grande dificuldade com relação a números, índices, com relação ao nosso município. eu gostaria de saber se existe uma previsão de estar fazendo um novo cadastramento, recadastramento, porque eu vou dar um exemplo muito simples. quantos adolescentes grávidas, adolescentes de 10 a 19 anos, estão, qual é a média da gravidez nessas adolescentes? Eu tentei procurar esse número, está muito difícil. Com relação também aos idosos, eu acho que agora acabou a vacinação contra a Covid, eu acho que é um momento muito interessante de estarmos levantando esses dados, com relação a quantos idosos, qual é a média, as principais, isso é uma questão do social, do assistente social. Então, nós precisamos ter números muito mais atualizados. O sistema não dá esse número. O nosso município, ele é, vamos dizer, em termos de sustentabilidade, ele é um município que tem um índice, vamos dizer, mediano de desenvolvimento, assim, tem aquele índice de IDH. Nós ficamos, assim, de uma forma só em cima desse índice e não temos o detalhamento de toda essa pesquisa. Então, é nesse sentido, pesquisa. Perfeito. Há, sim, uma previsão da administração em fazer, sim, esse censo, esse levantamento, bem como o cruzamento com vários setores aí da administração pública para a gente chegar nesse censo de quantos idosos, adolescentes grávidas, para a gente direcionar, para a gente direcionar um melhor investimento aí da área do social. Há, sim, uma previsão de um censo. Porque o último que eu achei, por sinal, é sobre uma avaliação atual no aspecto social do nosso município. Porque, claro que isso vem muito a ver com saúde e bem-estar. Eu quero saber agora, por exemplo, quantas famílias estão em vulnerabilidade, a questão de pobreza extrema, quais são os principais itens que são solicitados à prefeitura, alimentação, cesta básica, qual é a nossa principal demanda nesse sentido? Esses dados aí, a gente já está copilando todos os dados aí, mas apesar, assim, que a gente não pode levar em conta 2020, 2021, tendo em vista que foi atípico, né? Várias famílias que nunca precisou do poder público, hoje recorre ao poder público em várias situações. Então, assim, mas já estamos cruzando todos os dados aí que foram atendidos em 2020 com 2021 para a gente ver qual foi a demanda. E se Deus quiser voltar à normalidade o ano que vem aí, ter um norte aí. Então, é nesse sentido. E eu acho que vale a pena um investimento em pesquisa para depois você apontar as principais ações. Não adianta a gente colocar, olha, o que se ouve, qual é a nossa realidade social. É um diagnóstico. Só para complementar, o próprio cadastro único do governo federal, ele está desatualizado. Está. Por quê? Porque ele não consegue essa, né? Essa palavra aí, copilar, porque a gente faz de cadastramento ou recadastramento, né? Desde quando foi assumido aí a nossa gestão, a gente está numa luta árdua de fazer os recadastramentos do cadastro único. Começamos recentemente a fazer o recadastramento também no cadastro único para o BPC. Por quê? Porque senão o pessoal, se não se recadastrar até o final do ano, um monte de gente vai ficar sem receber o BPC. Então, as equipes, né? Nós não tínhamos... Tínhamos quatro funcionários na secretaria, no órgão gestor. Hoje, graças a Deus, esse número melhorou. Temos um assistente social no gestor, no órgão gestor. Mas a gente está reestruturando as equipes mínimas, né? Por quê? Para tentar fazer essa busca ativa, né? Porque não adianta a gente falar, olha, foi na internet para o pessoal vir, mas lá nos bairros mais periféricos ou mais longe, né? Vamos dizer assim, o pessoal não consegue. Então, nós temos um planejamento para contratar mais gente, né? Logo entrando o ano também, para fazer concurso, para fazer essa busca ativa, né? Então, nós temos alguns dados, assim, que a gente faz, mas são planilhas, né? Mas, realmente, a gente precisa disso daí, desses dados para ter uma condição melhor, né? Realmente, e se você vê hoje o número de idosos, de crianças, esse tipo de coisa, não tem nem nos... como se diz nos órgãos, órgãos estão nas bases do governo federal, né? A começar pelo censo, né? O censo demográfico, que é de 10 anos. Ou seja, em alguns lugares, os dados que a gente tem é de 10 anos atrás. Então, está totalmente... E como o Diego falou, né? Há dois anos aí, por causa da pandemia, você não consegue dado nenhum, né? Então, existe essa reformulação aí que a gente tem que fazer urgentemente, né? Eu fiz essa pergunta na gestão de saúde com relação à Casa da Mulher. E a resposta foi que seria uma ação conjunta com o social e com a saúde. Sim. O objetivo também seria ter um assistente social junto a essa casa para poder acompanhar demandas. e são diversas ações, são diversos vetores. Violência, ir até a casa, buscar, fazer a busca ativa. Tem previsão para concurso público e aumento de assistente social. São outros profissionais da área, teose e, nesse sentido, para a Casa da Mulher. Na verdade, para a Casa da Mulher, a gente já está no trabalho, isso daí nos próximos dias aí, a gente vai ter novidades, né? Eu digo, é um trabalho árduo. Provavelmente, a Prefeitura em si não vai conseguir... Como que eu posso falar? É, vai ter uma equipe e daí ela tem que ter assistente social, tem que ter o psicólogo, tem que ter até a gente estar vendo aí parte de enfermeiro, alguma coisa assim, né? Então, a Casa da Mulher, na verdade, ela está, graças a Deus, um pouco mais adiantada do que a gente imagina, né? Vocês, nos próximos dias aí, vocês terão novidades. Inclusive, foi recentemente eleito o Conselho da Mulher, né? Para a gente criar... Hoje eu tive uma novidade que o Conselho da Mulher falou, eles estão trabalhando, claro que isso aí vai ter que vir para casa também, para ter o fundo também do Conselho da Mulher. Para quê? Para verbas que vierem, né? Algumas situações aí, tanto federal como estadual, para vir e para garantir essa casa. Então, isso aí é projeto, praticamente, nos próximos dias, a gente vai ter novidade. Eu ouvi até a notícia para poder abrigar mulheres que estão sofrendo violência doméstica. A questão é assim, é a questão de previsão orçamentária, né? Porque isso pertence... E é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando se está previsto, exatamente, estão previstas essas ações, junto ao orçamento. Projetos nós temos. os fundos são muito importantes, porque nós, através do fundo, nós podemos montar projetos, né? E a gente não sabe ainda o que tem, e eles vão trazer. Mas, Casa da Mulher é uma... é um projeto anunciado pelo prefeito, né? A casa também de abrigo, vamos dizer, de acolhimento às mulheres em vulnerabilidade. E é nesse sentido que eu estou perguntando se existe essa previsão e que se está contemplada aí nesse plano. É assim, não há previsão orçamentária ainda para o ano que vem a gente contratar uma equipe específica. A princípio, vamos sim realizar a execução da Casa da Mulher, mas com a mão de obra atual nossa mesmo, tá? A princípio, não. Mas, assim, futuramente, a intenção é, sim, ter uma equipe exclusiva dedicada a esse segmento. Obrigado. Caio, por favor. Sim. A minha pergunta em relação ao social, a questão dos projetos, se está previsto e onde está previsto, a questão dos projetos sociais, aqueles projetos em que uma pessoa jurídica ela apresenta o projeto e aí passa pelo conselho, né, para que mensalmente seja um projeto, todos são sociais, né, mas aí tem projeto esportivo, tem projeto de, isso, centro de referência em assistência social, o CRAS. Está previsto qual que é a intenção da secretaria nesse sentido de realizar nos próximos anos esses projetos aí, contratando pessoas físicas e jurídicas para a realização desses projetos? Ah, sim, a retomada. se não me falha a memória é verba federal, né, para isso daí, mas, assim, por causa da pandemia foram cortados esses projetos, mas, assim, a previsão de retomada para os próximos anos, sim. Ok, obrigado. Só pedir para o presidente virar a outra página. Desenvolvimento econômico, né, o que compõe essa... É manutenção de pessoal? O qual que você está falando? A primeira linha é 2057. 297? Não, é 2057. Ah, é 297. Essa é a gestão da secretaria. Na verdade, a secretaria, ela não está... Ela existe no organograma, mas ela não foi ainda implantada. Certo, então, aí que é a minha pergunta. Ela tem uma previsão de implantação que poderá ser... Da gestão de desenvolvimento econômico. com instituição, com secretário e tudo mais, né? E, tá, adequação do espaço que ganha tempo que é no Torre Hotel, né? Isso, no Torre Hotel. Tá, 500 mil já para 2022, então, está empenhado. Perfeito. Obrigado. Vou dar uma pergunta. Na gestão passada, foi passada para nós que estava sendo feito um levantamento, aproveitando o gancho da Vicentina ali, a respeito dos idosos, quanto tinha idosos em piedade, quanto tinha pessoas necessitando da ajuda da prefeitura, né? Aqueles cadastros que tem. E aí foi passada para nós que estava feito um cadastro no social, um levantamento com todos que estavam precisando e tal, de tudo. não ficou esse cadastro lá, o pessoal que ficou na gestão agora que não saiu, eles não falaram onde está esse cadastro para estar ajudando tanto vocês como nós nessa nova empreitada, que tinha um cadastro lá, foi passada para nós que tinha um cadastro, que estavam fazendo um cadastro, um levantamento e tal, e hoje foi passada o que não tem, né? A gente tem que ter conversado com você, Anderson, e falando que não tem, não tem mesmo, ou eles não têm, sumiu o cadastro, como que ficou? Na verdade, eu já falei inúmeras vezes e vou comentar novamente, a gente, o social, nós começamos do zero, praticamente, a começar do RH que não tinha e a gente está fazendo, graças a Deus, essa equiparação, pelo menos da equipe mínima, mas nós não temos nenhum cadastro, nós não tínhamos nenhum cadastro, hoje nós temos alguns cadastros mais feitos por nós, não tem nada da gestão passada, desconheço totalmente, até a gente tem os servidores lá, igual você falou, da gestão anterior, quer dizer, da gestão, mas ninguém sabe desse cadastro, tanto de idosos como de qualquer outra, a da cesta básica que só comentando, vários vereadores até falaram, ah, mas tinha um cadastro ou alguma coisa, nós nunca achamos nada, o que tinha era uma listagem das cestas básicas que foram recebidas do governo do estado, que isso aí veio lá com o nome, identificando que era para entregar, mas isso era uma listagem do governo do estado, o governo do estado mandou uma listagem que foi entregue no ano passado, mas cadastro propriamente não tem nenhum, absolutamente. Tá, obrigado. Infelizmente, né, porque ele ia nos ajudar bastante. Ah, sim, ele ia ajudar muito. Obrigado. Continuação, Mariluza. Eu tenho uma pergunta do geral, na verdade, você, Mariluza, você sabe que foi aprovada agora pelo governo federal, o aumento do repasse do FPM, 1% ao longo de quatro anos. Esse primeiro ano repassarão 0, não, será repassado 0,25% e vai aumentando até atingir 1%. É significativo, isso daí é bem significativo, eu não sei quanto que nós recebemos de FPM total ano média, né, porque ninguém pode afirmar o valor exato, mas tem uma projeção. É, tá previsto, nós temos de orçamento, previsto de FPM em torno de 36 milhões. Então, ele é significativo, não é um, né, mas é 0,25%, ele vai ajudar na administração, sem dúvida, principalmente porque nós temos as despesas que também automaticamente vão subindo, né. Não, é nesse sentido que eu queria saber se vocês já colocam. Nesse orçamento não está, porque ele saiu depois, né, então o que que a gente vai ter? Eu acho que foi no começo de outubro, isso, não, no final de outubro que foi promulgado. Isso, então ele não está aqui previsto, então nós vamos ter um excesso de arrecadação, né, desse valor que poderia ser utilizado no ano que vem. Tá certo, tá? Obrigada, Mariusa. De nada. Continuar, Mariusa. Continuando esse, esse, aqui demonstrando percentual em relação às despesas totais. Então, aqui vem, o poder legislativo é 1,89% das nossas despesas totais, o poder executivo que é o gabinete 103, chefia de gabinete 2,64, secretaria de governo que também não está implantada, 0,07%, secretaria de administração 2,92%, secretaria de orçamento e finanças 7,92%, secretaria de educação, cultura, esporte e lazer 38,81%, secretaria da saúde 25,46%, secretaria de obras, urbanismo e habitação, 0,92%, secretaria de serviços públicos e transporte, 12,70%, secretaria de desenvolvimento rural e meio ambiente, 2,60%, e secretaria de desenvolvimento social, 2,24%, e secretaria de desenvolvimento econômico, 0,80%. Aqui é mais para ter uma noção de quanto percentual por secretaria. Opa, volta. Aí, terminou, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta. Eu tenho uma... Há alguma projeção com o gasto de pessoal para 2022? Porcentagem? Projeção? Tem o que a gente faz. Mas eu tenho uma projeção que foi feita agora em setembro, 38,90%. 38,90%. Mas isso é agora ou é a projeção que vai ser feita? Essa é a projeção que eu fiz até o final do ano. Ela vai alterar porque a gente também está tendo o pessoal que está entrando, mesmo em substituição, que às vezes ele não... Já saiu uns meses, mas ele pode ser colocado perante a lei, né? Porque o meu questionamento é por quê. Hoje foram feitas várias perguntas. Ah, se há previsão de contratar profissionais de tal área, a gente tem espaço na folha para isso? Tem, tem espaço. E mesmo assim, tudo isso é aquilo que eu comentei com o Caio. Tudo é feito novamente no começo do ano. É sentado e avaliado onde necessita e dá prioridade, né? Então, vai fazendo uma escala de período para você poder contratar. Por quê? É previsão orçamentária esse valor para o ano que vem. Então, nós temos que sentir realmente se isso vai ocorrer, né? Obrigado, Mariana. Nada. Não tem mais pergunta. Comunico aos vereadores presentes que fica aberto o prazo de 10 dias para apresentação de emenda, ou seja, deverá ser apresentada até às 16 horas no dia 19 de novembro de 2021. Peço à senhora secretária de Finanças, senhora Maria Rosa Ribeiro, ao contador orçamentista da Prefeitura, senhor Flávio, e ao nosso contador, senhor Denis, para que esteja à disposição dos vereadores nessa casa, preferencialmente no dia 17 de novembro de 2021, quarta-feira, das nove às onze e trinta, para tirarem todas as dúvidas, auxiliarem os vereadores na apresentação de eventuais emendas aos projetos hoje aqui discutidos. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e boa noite a todos. Declaro encerrada a audiência. it's a it's